Registro do Terminal Biométrico. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a subscristão. Esta reunião se destina a debater, em audiência de convidados, o desenvolvimento do setor de biomassa de origem florestal para geração de energia no Estado e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende em audiência os convidados. A presidência convida a tomar assento à mesa o senhor Daniel Renaud, sub-presidente de Política Minerária, Energética e Logística, representando aqui o secretário, o secretário doutor Manel Vitor, de Mendonça Filho, secretário de Estado de Desenvolvimento de Ciência e Tecnologia e Instituto Superior. Convida também... Convida também... Convido a doutora Adriana... Mauro Gilles, presidente da Associação Mineira de Indústria Florestal. Convido também o doutor Matheus Guimarães Antunes, presidente da Eco Negócios Sustentáveis. Convido o doutor Paulo Antônio Skaff, filho diretor da Cumbio Energia. Quero registrar e agradecer a presença, desculpando aqui porque não tem lugar, mas quero agradecer ao nosso vice-líder do governo, Guilherme, obrigado pela presença. O coronel Sandro também, da nossa cidade de Valadares, também que tem uma massa florestal enorme em nosso Estado de Minas Gerais. Quero agradecer a presença do doutor Cláudio Homero Ferreira da Silva, engenheiro da Superintendência de Tecnologia e Eficiência Energética da CEMIG. Muito obrigado, doutor Cláudio, que representa o nosso presidente, diretor da CEMIG, doutor Clodovino Bellini. Agradecer ao doutor Emílio Elias, engenheiro agrônomo, assessor da presidência, representando Lúcio Fernandes Borges, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Doutor Emílio Richman, presidente da Impacto Energia. O doutor Dásio Calais, assessor técnico da FIENG e do Sindifer, representando o doutor Márcio Danilo, presidente da Câmara de Energia da FIENG. Doutor Sebastião Renato Valverde, diretor-geral da Sociedade de Investigações Florestais, CIF, da Universidade Federal de Viçosa. Doutor Kleber Ivo, de Oliveira, engenheiro de desenvolvimento de empreendimentos do INDI, agência de promoção de investimentos de comércio exterior de Minas Gerais, representando o doutor Ronaldo Alexandre, diretor de cadeias produtivas da Base Natural do INDI. Doutor Daniel Fernandes de Abreu e Silva, gerente de inclusão produtiva do IDEN, representando o doutor Guilherme Augusto, diretor de desenvolvimento de inclusão social do IDEN. Doutor Pedro Camanho, diretor da Apolo Engenharia. Doutor Marcílio Reinaux, diretor técnico da Motrix Energia. Doutor Arnaldo Dias de Andrade, consultor industrial, especialista em energia e biocombustíveis, da Marquês Andrade, Aldo de Cresce Neto, presidente da GNC Advogados, frente parlamentar de civil cultura. Doutor Douglas Ferreira Martins, gerente administrativo da Ciamig, representando o doutor Mário Campos Filho. Doutor Manuel Mário de Souza, presidente da Comissão de Direito de Agronegócio. A reunião está muito prestigiada, coronel Sandro e Guilherme. Inicialmente, eu quero agradecer a presença de todos, dizer que essa reunião é muito importante para a Comissão de Energias Renováveis e dizer que Minas Gerais tem que realmente atualizar a sua lei, a sua legislação, para que a gente possa dar celeridade, igual foi a questão da energia solar em Minas Gerais, que deu um grande salto a nível de Brasil. Então, nós chamamos aqui, convidamos o nosso secretário, o Manuel Mário, que está muito bem representado aqui pelo Daniel, para que a gente possa acelerar essa agenda de políticas públicas para que a gente possa desenvolver não só a biomassa florestal, mas também o biogás e também a questão da energia eólica. Eu vou passar a palavra, se me permite, Guilherme, passar a palavra para o Guilherme, o coronel Sandro, que vai, inclusive, viajar com o governador agora, para o nosso governador Valadares, mas é para mostrar que Minas Gerais tem mais de um milhão de hectares plantados, de floresta, e nós temos a oportunidade, a nível de Brasil, de gerar muitos empregos, o Estado que mais vai gerar empregos, e também tem uma energia fixa durante os 365 dias do ano. Para isso, nós precisamos mudar a legislação, principalmente em GD, para que a gente possa gerar esses empregos que Minas Gerais está precisando, e também, principalmente nas regiões mais carentes do Estado, onde é que tem essa massa florestal, e o Estado realmente desenvolver na questão das energias renováveis. Então, com a palavra, doutor Guilherme da Cunha, vice-líder do governo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos aqui presentes, boa tarde também ao público que está nos acompanhando aqui. Esse tema é da maior relevância para o desenvolvimento do nosso Estado. Eu tive a oportunidade, recentemente, de, numa visita aviçosa, visitar o CIF, que é uma parceria feita entre a UFV e o setor produtivo de florestas plantadas, e conhecer toda a tecnologia que hoje já alcança esse setor. Indo muito além da visão, talvez leiga, talvez até estereotipada, das plantações de eucalipto que sugariam o solo, e entendendo a realidade de um setor moderno, um setor dinâmico, um setor que pode contribuir muito para o desenvolvimento do nosso Estado, inclusive na área de geração de energia renovável. Eu tenho certeza que aqui eu terei oportunidade de aprender tanto quanto aprendi na visita ao CIF, conhecer as questões mais avançadas que existem no setor e ter a certeza que a gente sai daqui, ou pelo menos vai ter oportunidade de sair daqui, com ideias para melhorar o setor energético e aprimorar a legislação no nosso Estado. Então, agradeço a presença de todos, me coloco à inteira disposição para auxiliar no que for possível, para modernizar a legislação e permitir um desenvolvimento mais rápido e mais robusto de um setor tão importante quanto esse para o nosso Estado. Muito obrigado a todos. Agradeço, deputado Guilherme da Cunha, coronel Sandro, deputado coronel Sandro, da nossa governadora Valadares e região. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentá-lo por essa audiência pública, o senhor e também os deputados Betinho Pinto Coelho e o deputado Tito Torres, que são os autores do requerimento. E, cumprimentando o senhor Daniel Renó Tonei Ursi, superintendente de Política Minerária, Energética e Logística, representado aqui por Manuel Vitor de Mendonça Filho, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. Eu cumprimento a todos os que vieram aqui hoje a essa audiência, mais os nossos convidados que estão aqui acompanhando. Esse tema, para mim, presidente, ele é muito relevante, porque eu sou um defensor ferrenho da produção de energia renovável. Às vezes eu lamento por que que, no nosso Brasil, os telhados não estão todos infestados de painéis solares para produzir energia fotovoltaica. Eu não entendo a lógica de investimento nessa área no que se refere a ampliar a nossa capacidade na matriz energética. É uma energia limpa, praticamente quase de graça, vindo do sol, e a gente ainda não evoluiu o suficiente na produção dessa energia. Quando eu vejo um tema como esse aqui, para discutir o desenvolvimento do setor de biomassa de origem florestal para gerar energia no Estado, eu fico muito feliz. Eu sei que, dessa audiência, sairão passos maiores para a gente avançar nesse setor. Fazendo uma pesquisa muito simplória aqui sobre o tema, eu não sou um experto nesse assunto, da biomassa na produção de energia, mas esse óculos meu sempre me deixa em dificuldades. Mas eu só separei um trecho de um artigo aqui sobre a biomassa e a produção de energia. Os benefícios de usar a biomassa são diversos. Além de ser renovável, gera baixa quantidade de poluentes, favorece o reaproveitamento de recursos, seu transporte é fácil e possui baixo custo de operação. Essa alternativa também é muito importante para o ciclo natural, pois faz uso de recursos muitas vezes inesgotáveis e que quase não alteram a temperatura do planeta. E no caso específico aqui, que se refere ao eucalipto, salvo engano, a gente consegue 25 toneladas de biomassa por hectare ano, né? Se puder ser melhor que isso, a gente fica muito feliz. Então, ao encerrar aqui a minha fala, presidente, além de parabenizá-lo mais uma vez, eu desejo mesmo de todo o coração e tudo que eu puder fazer aqui nesse parlamento, para que essa atividade tenha um boom de desenvolvimento aqui em Minas Gerais, e os senhores podem contar comigo, sem quaisquer outros interesses escuros. Eu quero realmente ampliar a nossa capacidade nessa atividade econômica, possibilitar que mais energia renovável e, consequentemente, barata seja produzida, porque eu tenho certeza que, com isso, a qualidade de vida do mineiro vai melhorar, nós teremos mais empregos, a atividade econômica vai se aquecer cada vez mais e, assim, a gente vai atingir muito mais rápido, muito antes do que nós planejávamos, aquele mesmo estágio em que estão os países mais avançados do mundo em todas as áreas, principalmente na área econômica e do bem-estar social. Então, parabéns para os senhores, tenham uma boa audiência e, presidente, pode contar comigo nos desdobramentos sobre esse tema aqui nessa casa, tá? Muito obrigado. Eu vou pedir a Vossa Excelência para me retirar, que eu tenho um compromisso agora, tenho uma viagem, mas foi um prazer ter estado aqui com o senhor e com essas pessoas que, com certeza, terão muito a oferecer aqui para a nossa Minas Gerais. Obrigado. Nós que agradecemos, coronel Sandro, pela sua inteligência e pela sua boa vontade de nos ajudar com as energias renováveis. O coronel Henrique, do Exército, é lá da nossa Viçosa, então, ele sempre contribui, é o vice-presidente, praticamente, dessa comissão, está nos ajudando muito em Brasília, pode ajudar muito na ANEL, na EPE, no Ministério de Minas e Energia. Nós vamos fazer uma reunião grande aqui, inclusive, com a presença do ministro. Obrigado a você. Quero registrar também a presença da doutora Tânia, lá da FIENG, representando também o nosso Flávio Rosca. Uma palavra do coronel Henrique. Sr. Presidente, demais deputados, convidados, muito obrigado pela oportunidade de participar dessa audiência. O deputado Gil Pereira já fez uma apresentação prévia. Eu sou coronel do Exército, vivo aqui os meus primeiros 100 dias de mandato nesse Parlamento. Tenho a honra também de ser médico veterinário. Recentemente, realizei meu pós-doutorado lá na Universidade Federal de Viçosa. Já me indicaram que temos representantes da nossa querida UFV aqui. Então, como médico veterinário envolvido, desde a minha graduação aqui na UFMG, com essas questões, especialmente da produção na área rural, e hoje, como presidente da Comissão de Agropecuária e Água Indústria dessa Assembleia, toda essa temática das energias renováveis e tudo que envolve a viabilidade da produção, envolvendo todos os aspectos do nosso clima, da nossa vegetação, eu tenho interesse intrínseco nisso, algumas ligações com órgãos do governo federal, no sentido de apoiar essas iniciativas em Minas Gerais. E hoje eu estou aqui, empresário presidente, nesses poucos minutos que me restam antes do próximo compromisso, para aprender com os senhores. Eu coloco aqui a Comissão de Agropecuária e Água Indústria também à disposição dos senhores para qualquer tema relativo à nossa silvicultura, à plantação, produção e tudo que envolva diretamente o nosso produtor rural e a geração de emprego e renda em Minas Gerais. Muito obrigado, desejo a todos uma boa audiência e me coloco à disposição. Muito obrigado, coronel Henrique. Vou passar a palavra para a deputada Leninha, que é também lá do Norte de Minas, conhecedor da nossa manancial de floresta, que está precisando de gerar empregos também sustentáveis. A palavra para a deputada Leninha. Boa tarde, presidente dessa comissão. Muito obrigada. Boa tarde a todos vocês que nos acompanham. Mas eu também sou presidente da Comissão de Direitos Humanos dessa Assembleia. E esse assunto nos interessa por vários aspectos. É lógico que eu não vou entrar no mérito da discussão, da importância dessa cadeia, vamos dizer assim, de produção de energia, mas é muito mais na perspectiva de vir de uma região que, historicamente, desde a década de 70, foi tomada pelas monoculturas, uma região de semiárido, que as pessoas passam sede e que há relatos, que a gente fala da forma como, da década de 70 para cá, como foram implantados os maciços florestais, como é que comprometeu o curso d'água. Sei que hoje tem tecnologias avançadas, tem outras tecnologias, e, com certeza, os empreendimentos ligados à civicultura têm na sua pauta a preocupação ambiental, para não deixar não só o passivo para a comunidade cuidar, porque o que aconteceu aqui em Minas Gerais foi muito isso. As empresas ocuparam as terras públicas durante 20 anos, foram embora e deixou solos degradados, envenenados, devastação do cerrado. E eu estou entendendo que nós estamos fazendo uma discussão não de mata nativa, isso é importante, porque foi isso que aconteceu também, o cerrado foi colocado no chão para dar lugar aos maciços florestais. Então, eu creio que nós evoluímos na tecnologia e no trato com as comunidades, onde os projetos, os grandes projetos, vão ser implementados. Nós estamos, inclusive, falando que é fundamental, o Brasil é signatário da OIT 169, onde fala de processo de escuta das comunidades, onde os empreendimentos vão chegar. E a minha presença aqui é muito mais nesse sentido, não de colocar em xeque a proposta, mas de quais são os componentes, do ponto de vista dos direitos humanos, que nós devemos contemplar quando um grande empreendimento chega em determinada região. Então, é fundamental que nós possamos fazer o debate sobre o progresso, o desenvolvimento, sobre a necessidade de pensar em energias renováveis, sobre a necessidade de pensar em outras tecnologias, mas que o centro da discussão também considere as comunidades, as populações onde os empreendimentos chegarão. Isso é fundamental para nós, entendendo que, em Minas Gerais, nós já temos muitos crimes ambientais, onde afetam as vidas humanas, o meio ambiente, o ecossistema. Então, que esse debate possa também colocar esse componente como componente importante no campo do desenvolvimento. Entendendo que a gente não pode mais falar que as comunidades hoje tradicionais, elas são em perramento, elas obstruem o desenvolvimento a chegar, pelo contrário. O que as comunidades têm reivindicado aqui nessa comissão é que elas possam ser acionadas para conhecer os projetos, para verificar, inclusive, quais são os riscos, como é que elas podem também contribuir nessa perspectiva do desenvolvimento. Então, é envolver e incorporar essas comunidades que, para a gente, é fundamental, para a gente não ter problemas futuros e, muito menos, não ter queixos e reclamações na comissão desta casa quando há violação de direito na implantação de qualquer empreendimento. Acreditamos que o diálogo é fundamental, acreditamos que nós não estamos na fase do radicalismo, mas a radicalidade, em alguns momentos, quando se diz direito à vida, é fundamental para todos nós. E por isso nós estamos aqui. Mas também colocando o nosso mandato à disposição para esse diálogo, colocando a nossa equipe, a assessoria, e a gente quer conhecer de perto quais são os projetos, o que está se prevendo para Minas Gerais, entendendo que a gente, de fato, tem que buscar múltiplas economias para um Estado tão dependente do minério como é o caso de Minas Gerais. Muito obrigada. Agradeço a deputada Leninha, a brava lutadora pelos direitos humanos também. Passa a palavra para o doutor Matheus Guimarães Antunes, que é presidente da ECOE, Negócios Sustentáveis, que vai fazer uma apresentação para essa comissão. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, deputado Gil Pereira, porque a gente tem, ao longo de nossa carreira empresarial, tem tido poucos locais onde a gente tenha tido tamanha receptividade às nossas ideias. A aproximação que eu tive com o deputado Gil Pereira... A aproximação que eu tive foi graças ao secretário Walter de Janaúba, onde eu tenho o prazer de ter um projeto para a implantação de uma indústria solar, e eu tive lá o maior apoio possível agora, tanto do secretário como do deputado, no sentido de sensibilizar a CEMIG de que seria possível fazer um polo de infraestrutura para a implantação de unidades para geração distribuída. Esse projeto está em andamento, e hoje cedo eu tive uma bela reunião na CEMIG, e acredito que esse ambiente de construção de diálogo vai proporcionar um projeto vencedor ali na região. Agora, eu estou falando de biomassa, a gente está em um plenário de biomassa, e eu venho militando biomassa há bastante tempo, desde os tempos que eu fui diretor da Queiroz Galvão Energia, e tínhamos um projeto de produção de ferro gusa no Maranhão. Nessa unidade era totalmente movida a carvão vegetal, fruto de um plantio exemplar de eucalipto na região. Era um gusa totalmente verde. E eu queria fazer um destaque ao depoimento da deputada Leny, em concordância absoluta com o que ela veio e colocou, com relação ao respeito ao direito das comunidades. E eu posso adiantar que tem muito projeto nota 10, mas complemento que também tem muito projeto que precisa passar por uma lição de casa. Hoje em dia, a gente não só tem que tratar dos aspectos da sustentabilidade, como também da preservação da geração do emprego e da renda. O foco dentro desse ambiente, das contribuições, é que a gente vem, de uma maneira bastante humilde, tentar passar para os senhores o que a gente acha que poderia ser feito para que a gente melhore o ambiente, para que Minas Gerais, mais uma vez, exerça o pioneirismo que vem tendo em todo o Brasil ao longo dos anos, e crie um ambiente favorável ao uso de toda essa floresta plantada já existente em Minas Gerais. Eu conversei há pouco com a Adriana e perguntei qual é o saldo de floresta disponível. Ela falou, Matheus, esse é um número que é vendido a sete chaves. Quer dizer, na verdade, em Minas Gerais, existe muita floresta plantada com vários perfis de empresários. E as oportunidades que a gente está destacando aqui é a possibilidade de inclusão desses produtores florestais no ambiente de fornecimento de eucalipto, floresta em pé ou floresta picada, o cavaco de eucalipto, para toda uma geração de energia. Agora, o alerta. As oportunidades para que Minas use essa gama de produtos estão muito relacionadas ao que a força política federal inteira poderá fazer para alteração das regras do leilão. A venda de energia é feita de forma... em ambientes de leilões, em ambientes de contratação regulada, são leilões que são feitos anualmente. Há menos três, que é a entrega da energia daqui a três anos. Há menos cinco, daqui a cinco anos. E essa oportunidade, a biomassa passou a ser considerada como fonte de geração elétrica. Nos meados de 2012, 2013, foram feitos vários leilões e várias empresas ganharam esses leilões. A partir de 2017, atendendo a um apelo, um justo e merecido apelo do setor sucro alcooleiro, a biomassa do setor sucro alcooleiro, isto é, a palha, o bagaço, etc., passou a merecer o lugar nos leilões de energia. Mas, ao nosso ver, foi, ao invés de ter um leilão específico para a biomassa que não tivesse custo, isto é, próximo do custo variável unitário próximo de zero, ele passou a concorrer com as termoelétricas que utilizavam o cavaco de eucalipto. Isto é uma competição, a nosso ver, desigual. Então, nós entendemos que, neste momento, a EPE poderia separar os leilões, o leilão de termoelétricas baseadas em cavaco de eucalipto, em outro leilão, igualmente favorecido por uma quantidade de energia a ser vendida, de biomassa, de resíduos, quaisquer que sejam eles. É muito importante destacar que a manutenção das regras atuais nos leilões de energia impede totalmente que uma termoelétrica utilizando cavaco de eucalipto seja vencedora. Desde 2017, quando foi implantado isso, as termoelétricas não tiveram nenhum sucesso. Então, o apelo que a gente traz aqui é que Minas Gerais estimule sua base política federal no sentido de sensibilizar a ANEL a alterar esse tipo de... E aí, com isso, vai gerar centenas de milhares de empregos com as florestas já existentes. Minas Gerais não precisa plantar floresta. Tem um monte de floresta que está aí sem uso. E esse é um uso muito interessante. Por outro lado, a gente gostaria de deixar de uma maneira bastante rápida... Só vou fazer um registro aqui. Eu prefiro ir falando do que fazer uma apresentação. Está certo? Quer dizer, esse material que está aqui vai estar disponível para as pessoas. A gente pode remeter de uma maneira bem tranquila. Mas considerem apenas apontamentos para que a gente possa debater o assunto, criar condição. No âmbito da geração distribuída, Minas Gerais provocou uma revolução na geração distribuída, quando, por iniciativa do deputado, com apoio integral da Secretaria da Fazenda do Estado, criou um ambiente de incentivos fiscais avançado para a geração distribuída. Mais avançado do que aquilo que determinava o CONFAS. Possibilitou a inclusão das cooperativas numa operação de geração compartilhada, que fez com que milhares de pequenos varejistas pudessem se juntar num consórcio ou numa cooperativa, para poder usufruir dos benefícios da geração distribuída. Mas, mais importante também, ele criou uma possibilidade para que as usinas fotovoltaicas fossem implantadas na capacidade máxima prevista pela geração distribuída, isto é, 5 megas. E aí o apelo que a gente faz? A gente apela aqui para que, de uma forma bastante ágil, seja possibilitado a termoelétricas, a biomassa ou a resíduo, a biogás, qualquer que seja ela, sejam contempladas também com a possibilidade de se instalar com 5 megas de capacidade. Esse é um ponto fundamental. Eu tenho absoluta certeza que os senhores verão outra revolução. Já houve aqui em Minas Gerais, Minas Gerais hoje só fala, respira a geração distribuída fotovoltaica. A gente precisa colocar na pauta esse ativo tão relevante do povo de Minas, que é a produção florestal. Não se produz floresta tão boa quanto as de Minas Gerais, com muita coisa e muita... E numa produção, o que eu diria, que é um destaque que eu gostaria de fazer, é uma produção de pequenos proprietários plantando eucalipto e vendendo seu eucalipto. Nos outros estados, nós temos grandes plantações de eucalipto. É claro que aqui também tem, mas a gente vê pessoas com 30, 40 hectares, plantando eucalipto e fazendo sua venda de eucalipto. Por quê? Porque o setor siderúrgico e o setor de papel e celulose possibilitou isso. O que a gente quer aqui é incluir com vigor mais um grande comprador dessa floresta plantada, que é o setor energia renovável. E aí a gente não tem dúvida que os benefícios serão usufruídos por todos. Passe para 5 mega, deputado. Lidere essa bandeira que Minas tem muito a ganhar. Por fim, eu gostaria de fazer um apelo. Nós estamos tratando aqui de geração distribuída. Eu hoje gostaria de levantar uma bandeira amarela quase vermelha, laranja, para o cuidado que temos que ter para a preservação das regras de geração distribuída para Minas Gerais. Existe, em análise na ANEL, com ampla participação da sociedade, a mudança nas regras dos benefícios da geração distribuída. E eles estão prevendo mudanças significativas, e estão prevendo quando essas mudanças serão implantadas. Esse é um assunto que exige um tempo maior de debate, mas Minas Gerais, pelo sucesso das implantações de GD até hoje feitas, provavelmente, a partir de 2020, não poderá mais implantar geração distribuída, usufruindo as regras atuais. Minas Gerais, criaram, sempre tem um gatilho, então, criaram um gatilho, que na hora que foi ver quanto Minas Gerais poderia ter desse gatilho, a cota de Minas Gerais, pelo sucesso das ações feitas até hoje, já cumpriu a meta. Então, a partir de janeiro, provavelmente, os mineiros e os empresários, tão mineiros quanto os... tão mineiros não, mas os empresários que querem ser mineiros, não poderão usufruir das regras atuais, o que tornará a atratividade dos investimentos bem menor. Esses eram os meus comentários, eu acho que a gente tem as demais pessoas, e o meu material vai ficar aqui, está à disposição de todos. Muito obrigado. Eu que agradeço, doutor Matheus. Eu queria só dizer para o senhor que eu já estive, semana passada, com a ministra interina, lá do Ministério de Minas e Energia, estive convidando, e a princípio, dia 25 de junho, já convido a todos, vamos fazer uma grande audiência pública aqui, Leninha, Guilherme e Coronel Henrique, trazendo o ministro de Minas e Energia, trazendo o presidente da EPE, o presidente da ANEL, já convidamos pessoalmente, inclusive com o deputado Lafayette Andrade, que é presidente da comissão lá também, de energias renováveis, em Brasília, na Câmara Federal, e a presidenta Semig, já convidamos também, logicamente, o secretário, todo o governo, para debater a 482, para que a gente possa manter essas condições, para que Minas possa cada vez mais avançar nessa geração distribuída. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Daniel, que está aqui representando o doutor Manuel Victor, secretário de Desenvolvimento da Econômica, Ciência e Tecnologia, e ensino superior, para que ele possa dar a palavra, e depois nós vamos ouvir a Semig também e os outros convidados. Boa tarde, deputado Gil Pereira, obrigado pelo convite, boa tarde a todos. Bom, primeiramente, eu gostaria de parabenizar, deputado, pela iniciativa, acho que é fundamental a gente colocar aqui, trazer para essa casa, a discussão da energia renovável, que já vem nessa comissão, mas focada aqui na biomassa. Acho que já foram levantados alguns pontos muito relevantes, e que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem acompanhado, só para introduzir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem esse papel de coordenar e articular as políticas públicas do Estado em diversos segmentos da área de desenvolvimento, mas também incluindo o setor de energia, e tem o foco hoje muito na energia renovável. A gente reconhece o trabalho excelente que o deputado Gil Pereira fez, um esforço dele, coletivo com o Estado, já de muitos anos, que tornou possível essa realidade transformadora que a gente tem observado com a energia solar fotovoltaica no Estado, a atração de investimentos, a geração de empregos, e as grandes possibilidades futuras que a gente tem observado para o Estado, inclusive com a atração de empresas produtoras de equipamentos, painéis, etc. Isso tem sido um alívio para o Estado, frente a um momento de crise, de dificuldades no setor mineral, então a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem dado muito foco à energia solar e reconhece bem o potencial também de transferir isso, esse grande potencial de desenvolvimento para outras fontes renováveis. A biomassa de floresta, a gente sabe a quantidade de floresta plantada no Estado existente, às vezes a dificuldade desse setor de enfrentar um momento de crise, dificuldade do setor siderúrgico, que afeta os produtores de eucalipto e produtores de carvão vegetal, mas entende que há oportunidades aqui, há possibilidades, frentes de ação importantes, primeiro junto ao governo federal, a possibilidade das termoelétricas a cavaco de madeira, enfim, a lenha nos leilões da Enel é fundamental, e acho que é bom ressaltar que Minas Gerais já tem, inclusive, uma política tributária interessante, que isenta qualquer grande empreendimento produtor de energia renovável no Estado de ICMS, de circulação interna. Então, empreendimentos como esse podem se beneficiar de alguns incentivos fiscais que já estão regulamentados hoje no Estado. E, claro que, para o caso da geração distribuída em específico, é importante, acho que essa pauta de estender para 5 mega, para as demais fontes renováveis, é fundamental. acho que a gente precisa trazer a Secretaria de Fazenda para a discussão, uma agenda que tem que ser levada para o CONFAS. Eu tenho conhecimento de discussões específicas hoje do assunto de energia e energia renovável no CONFAS, tendo em vista a lei complementar, se não me engano, de 160, que tentou padronizar os incentivos fiscais. acho que é uma pauta que o governo do Estado, a Assembleia, o Executivo, com o apoio do setor privado, deveria juntar para apoiar junto ao CONFAS e ampliar esse incentivo para os 5 megawatts. Enfim, e a Secretaria se coloca à disposição para apoiar, para articular, coordenar essas conversas, dentro do Estado, fora do Estado, com o governo federal, na medida do necessário, e também para discutir outras políticas. a gente vê também o setor florestal muito como um grande atrator de investimentos, tendo em vista o ambiente do Acordo de Paris, a possibilidade das florestas de ser um grande fomentador da redução das emissões de carbono no cumprimento das metas e possibilidade de atração de investimentos internacionais e também um grande potencial do setor de... uma vez que a gente fomente esse setor que melhore as condições para ele, ele também ser um promotor de competitividade para a nossa indústria siderúrgica. Então, a gente acha que é fundamental essa discussão e a Secretaria está aberta para essa discussão. Obrigado. Agradeço, Daniel, e realmente, Daniel Reinor, o Estado tem que liderar. Só para falar, nós estamos ao vivo agora na TV Assembleia e dizer que, realmente, a gente vive com o secretário Gustavo, da Fazenda, e esperamos que a Secretaria possa realmente liderar isso. Vou passar a palavra agora para a CEMIG, para o doutor Cláudio Homero, engenheiro superintendente de Tecnologia e Eficiência Energética, que aqui está representando o presidente da CEMIG, doutor Clodovino Bellini, onde que é muito importante, diria, de fundamental para que a gente possa desenvolver não só a AGD, mas a energia, principalmente lá no norte de Minas, no Jequichon, no Mucuri, porque nós precisamos ampliar muito as linhas de transmissão. Então, com a palavra do doutor Cláudio Homero, representando o presidente da CEMIG. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer ao deputado Gil Pereira e aos demais integrantes dessa comissão. Entendemos a relevância e a importância desse debate, dessa discussão, e a CEMIG está aqui para contribuir naquilo que for possível e necessário. Eu gostaria de trazer para vocês uma abordagem a respeito da questão que nós trabalhamos na Superintendência de Tecnologia e Eficiência Energética, então, lá conduzimos projetos de P&D, então, eu queria trazer para vocês as nossas iniciativas em projetos de P&D, e a gente pode observar que os nossos resultados ao longo desses últimos 20 anos, utilizando dos recursos de pesquisa e desenvolvimento do programa de P&D Anel, eles contribuem para fomentar essa discussão e também para desenvolvimento de capacitação, mão de obra e também de levantar essas próprias questões tecnológicas. Então, inicialmente, eu gostaria de partir dessa figura aqui, porque, quando nós falamos da bioenergia, estamos falando de biomassa, eólica, solar, que estão associados ao pequeno porte. Essas tecnologias de pequeno porte, elas, naturalmente, estão no contexto da geração distribuída, a geração distribuída traz logo em seguida o smart grid, o smart grid, ele tem vários pilares, mas, dentre eles, o veículo elétrico, o veículo elétrico entra nessa conta pela questão da eficiência energética, e nós podemos fazer eficiência, tanto nos renováveis como nos não renováveis. O que essa figura sintetiza é de que a questão do futuro da sociedade, do futuro da energia, está associada a um conjunto de fontes e tecnologias que devem ser usadas naquilo que melhor podemos extrair delas. A CEMIC fez esse mapa, nós não vamos entrar no detalhe, a ideia ali é só mostrar que existe uma complexidade tecnológica. Nós não queremos a biomassa, nós queremos aquilo que a energia da biomassa pode nos favorecer para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Mas, entre as fontes, que é a parte externa e aquilo que eu quero, eu tenho os processos de transformação tecnológica. eu posso fazer um olhar nessas possibilidades de energia e eu observo que existem algumas fontes que são evitadas por questões ambientais, as fontes fósseis. Alguns negócios que já estão consolidados, como é o caso da energia hídrica e eólica. Alguns itens que ou o Brasil não tem potencial, como a energia geotérmica, ou outros que necessitam de uma discussão futura e a própria energia nuclear e a energia oceânica. Então, o que a gente percebe aí é que os grandes pontos de oportunidades e desenvolvimento no momento, se a gente olhar para o Estado de Minas ou mesmo para o contexto nacional, é biomassa, solar e a questão da eficiência energética. Agora, um ponto interessante é que a biomassa é um universo de possibilidades, de processos de transformação, de produtos intermediários, de combustíveis intermediários, que traz uma certa complexidade a todo esse contexto, mas também, ao mesmo tempo, muita oportunidade. Esse aqui é um documento editado pelo CEMIG, que é o Balanço Energético do Estado de Minas Gerais. Isso é só para mostrar que CEMIG, do ponto de vista ambiental, ele cumpre o seu papel. Nós somos mais renováveis do que o Brasil e muito mais renovável do que o mundo. A gente vê que o mundo ali é apenas 13%. E grande parte dessa contribuição renovável de Minas Gerais está associada ao uso da hidroeletricidade, da biomassa e também da cana-de-açúcar. Então, lenha e cana-de-açúcar. Mas o que a gente pode perceber nesse gráfico aqui é que alguns setores Minas Gerais têm sofrido bastante com a questão econômica. Então, em alguns setores, esse aqui é só um exemplo, mas se a gente olhar o balanço energético, a gente vai perceber que outros setores também têm sofrido com a crise e o que a gente percebe é que nós estamos regredindo em termos de consumo a patamares de consumo na década de 80. Então, isso é um retrato da crise econômica no Estado de Minas. Olhando um pouquinho para o futuro, o que a gente pode perceber é que a EPE já prevê a entrada de biomassa, mas, visivelmente, as fontes preferenciais são energia solar e energia eólica. E aí a gente percebe também um crescimento vertiginoso exponencial da questão da geração distribuída. Essa geração distribuída de 12 gigas em 2027 corresponde a aproximadamente 8% da matriz atual. ou seja, é realmente um crescimento estrondoso da geração distribuída em número e em potência de instalação. E nós vemos ali que, dentro do contexto da geração distribuída, nós vemos a presença da biomassa ali em termoelétrica. bom, agora voltando, chegando aqui na questão do uso dos projetos de pesquisa e desenvolvimento, a origem dos nossos recursos para fazer pesquisa é a Lei 9.991, de 2000. Atualmente, nós temos aproximadamente 42 milhões de reais anuais para serem investidos em pesquisa e desenvolvimento. tem aí essa tabela que mostra a divisão por distribuidora ou geradora e transmissora. Esse material vai ficar com vocês, então, a gente não vai, eu não vou ser exaustivo, mas esse mapa aí é só para mostrar a diversidade de tecnologias que a Semig já pesquisou associada ao uso da bioenergia. cada bolinha tem um número, cada número desses simboliza um projeto de pesquisa realizado com a instituição de pesquisa que teve a sua duração entre 12 meses e 60 meses, ou seja, são projetos de médio e longo prazo, então, nós já tentamos desenvolver tecnologias associadas a aproveitamento de gases de carbonização, a coco de macaúba, a energia solar, gases da siderurgia, uso da biomassa, sistemas de armazenamento, então, isso é todo um contexto. Aproximadamente, esse painel aí, ele consumiu um montante de recursos de aproximadamente 100 milhões de reais ao longo desses 20 anos. Todas essas pesquisas, eu vou ressaltar ali, ela resultou numa formação expressiva de mão de obra que não está na empresa, ela está no mercado, esses projetos foram feitos em parceria com as instituições, então, nós temos muitos mestres, doutores, a serviço da sociedade, e a importância disso é que, nesse segmento, nessa complexidade, nós precisamos da formação de massa crítica, de pessoas que pensem e consigam fazer o desenvolvimento da tecnologia. quando a gente percebe que a tecnologia e o seu desenvolvimento é fundamental para mudar os cenários, para que a gente possa criar novas oportunidades e oportunidades que nos dê um salto de desenvolvimento. Resultamos também ali, também um destaque para uma expressiva publicação científica, divulgando os resultados dessas pesquisas. contudo, de maneira geral, apesar de todo esse investimento e de toda essa formação de recursos humanos, o que nós acabamos foi por abrir novas frentes de pesquisa e enxergar a complexidade de todo esse painel. Ou seja, nós temos ainda muitas questões em aberto, que, ao mesmo tempo, se traduzem em muitas oportunidades de parceria e desenvolvimento. Bom, esse aqui foi um projeto que foi realizado com o CGE. Ele resultou em oito volumes. Isso aí, esses oito volumes, eles mapeiam mais de duas mil linhas de pesquisa. Então, quando a gente fala em pesquisa em energia ou pesquisa no setor elétrico, a referência para os próximos anos, talvez, ou para a próxima década, são esses estudos. Então, assim como eu mostrei no painel anterior o que foi o passado das pesquisas da CEMIG em bioenergia, esse conjunto de livros que estão disponíveis aí, eu indiquei o site aí, esse conjunto de livros, ele aponta para os futuros das pesquisas em energia renovável no Brasil. A ANEL foi a principal cliente desse projeto de desenvolvimento. A gente chega aqui a questão do Atlas de Biomassa, então, de 2014 a 2017 foi desenvolvido um projeto de pesquisa, a executora foi a NOI, que é uma empresa do grupo Clamper, em parceria com a FAPEMIG, que foi cofinanciadora desse projeto, esse projeto foi coordenado pelo professor Rui Bran, Januário dos Reis, e contou com a ampla equipe de pesquisa da PUC Minas, e também com a Universidade Federal de Viçosa. Então, foram especialistas de cada um dos segmentos de biomassa que fizeram esses estudos, por exemplo, no segmento de lenhosos, a professora Angélica de Cássia, lá da Universidade de Viçosa, é que subsidiou toda essa discussão e a elaboração do texto. A gente chega, esse Atlas, ele indica um potencial em dez possíveis fontes de biomassa, então, por aí, a gente já antevê a complexidade, então, são biomassas diferentes, com características diferentes, dispersas em todo o território mineiro, mas resultando numa possibilidade de uso de quase três gigawatts de potência instalada. Eventualmente, trata-se de um estudo que busca fomentar a discussão. Ele buscou, ele foi feito retratando uma base entre 2010 e 2014, então, no caso da biomassa, nós estamos falando de uma área plantada que já foi colhida, pode ser diferente do que está indicado, mas, na verdade, o estudo, ele aponta que existe uma grande oportunidade de negócio ou mesmo desenvolvimento científico, tecnológico e industrial nesse segmento. Esse documento está disponível, assim como os demais Atlas, no site do CEMIG. Aqui a gente fez um pequeno exercício, e esse exercício é bastante interessante porque nós fizemos a junção do Atlas eólico, do Atlas solarimétrico e do Atlas de biomassa, apresentando na primeira coluna de forma isolada, na segunda coluna fazendo a junção 2 a 2 e naquela figura maior são os três atlas, e o que a gente percebe ali é que todo o potencial, todo o estado de Minas, ele tem potencial em alguma dessas fontes renováveis, mas nós percebemos que o norte, noroeste de Minas, o Vale de Recutionha, que são regiões carentes de desenvolvimento, elas possuem os melhores potenciais. Isso significa que o uso da energia renovável pode se reverter também em desenvolvimento regional. Como eu falei no início, então a gente parte lá das tecnologias, das fontes, mas o veículo elétrico faz parte desse contexto. Então, aqui ontem, a CEMIG lançou, teve um evento de lançamento, na verdade, está no site da CEMIG, já disponível desde o dia 14 do 5, então esse é um edital de mobilidade elétrica, dentro da mobilidade elétrica, para aqueles casos onde é inviável o uso de veículo elétrico, pode-se usar o que chama de eletrocombustíveis, ou seja, o próprio uso da energia renovável, ela faz parte desse contexto também, então esse edital encontra-se disponível mesmo para o uso de outras tecnologias que não aplicadas diretamente ao veículo. é um site, as informações estão no site, através do site da CEMIG é possível acessar essa documentação, a ANEL, evidentemente, ela deixou, esse é um edital que replica a chamada da ANEL, mas ela busca modelos de negócio, equipamentos, é um amplo leque de possibilidades de forma a pensar a questão da mobilidade elétrica nesse contexto de uma cidade sustentável e da energia renovável. Indicar aqui que no nosso site temos algumas outras publicações, inclusive as revistas de P&D, onde alguns desses projetos encontram-se relatados. E a disposição aí, e desejando que a gente possa contribuir com o debate, com a discussão e com o encaminhamento dessa solução para que a gente possa desenvolver o Estado de Minas. Obrigada. Eu agradeço ao Claudio Almero passar a palavra aqui para o deputado Guilherme da Cunha. Sr. Claudio, só que a apresentação para a gente ficou muito de longe e difícil de visualizar o conteúdo. Queria saber se é possível depois disponibilizar o conteúdo para a Assembleia. Ela está disponível. Obrigado. Gratíssimo. Quero agradecer também, mais uma vez, a presença da doutora Tânia Mara Aparecida, assessora executiva de energia da FIENG, muito competente. Também o doutor Geraldo Magela da Silva, analista institucional do Sistema ao Seng. O doutor Antônio Lisboa e o doutor Augusto, também consultor. Depois nós vamos para o debate. Agora vou passar a palavra para a doutora Adriana Maujiri, Maujiri, desculpa, presidente da Associação Mineira da Indústria Florestal. Obrigada, deputado. Obrigada a todos aqui pela presença, pela importância desse momento da discussão. Acredito que esse é um dos primeiros de muitos que deverão vir, porque o assunto é tão amplo, tão extenso, que, ao falar de energia renovável, no caso hoje, da biomassa de madeira, nós temos que falar indiscutivelmente sobre florestas também. Então, aí começa a discussão para mais de metro, mas vamos lá. Não sei se todo mundo conhece a MIF. A MIF é a Associação Mineira da Indústria Florestal. Nós representamos hoje os maiores produtores e consumidores florestais do Estado, e alguns do Brasil também. O setor de floresta, a indústria florestal no Brasil, hoje, ela representa mais de 30% do PIB industrial do nosso país e mais de 13% do PIB do agro, também, para a gente perceber a relevância desse setor. Nesse setor, está incluído vários produtos, tanto o carvão vegetal, como já foi citado, a produção de celulose, painéis, e todos os produtos, madeira serrada, e todos os produtos derivados da madeira. Minas Gerais, o tema energia para o setor florestal não é uma novidade, porque, quando nós falamos de energia, além da geração, nós falamos também de um combustível, que, para a gente, para os mineiros, é motivo de orgulho, que é o carvão vegetal de floresta plantada. Minas Gerais é o maior produtor e o maior consumidor mundial de carvão vegetal de floresta plantada. Matheus lembrou bem do projeto do Maranhão, Matheus, do Aço Verde, e Minas produz há décadas o Aço Verde com muito orgulho. Pouco explorado ainda por todos, pouco conhecido por nós mineiros e pouco propagado ainda essa fonte renovável, que é esse aço produzido 100% com carvão vegetal de base renovável. Então, acho que a gente precisa de maiores divulgações, maiores promotores também, e nós contamos muito com essa casa aqui. Não podemos esquecer que a geração de energia por biomassa de madeira é uma geração com diferencial frente às outras fontes renováveis, que não a hídrica, que, quando eu falo isso, eu falo mais da solar e da eólica, porque nós possuímos a capacidade de geração de energia 24 horas. Nós não temos dependência de variações climáticas. E isso, hoje, na situação que encontram os nossos reservatórios, nós possuímos um potencial único de geração de energia para conseguirmos recuperar a capacidade dos nossos reservatórios. Esse é um dado importante e é isso que vem estimulando todo o debate com o Ministério de Minas e Energia, com a EPE, com a ANEL. E acrescenta o que o Matheus falou, além da concorrência com a biomassa própria da cana, que é um resíduo e nossa madeira é um produto, os maiores concorrentes nossos hoje, dentro do que foi divulgado pela EPE, no último PDE, é a solar, a eólica e o gás, que os três possuem incentivos do governo cada vez mais para a produção. É um incentivo até injusto, não que os outros não devam ser incentivados, acho que sim, mas a biomassa de madeira deve ter o seu lugar. E isso a gente vem trabalhando muito e a gente conta também com o apoio dessa casa, porque a gente precisa propagar, inclusive no nosso Estado, essa necessidade. Falando do passo atrás que eu gostaria de dar sobre florestas, nós não temos madeira se não tivermos florestas de qualidade. Minas Gerais possui a maior base florestal plantada do país. O número que eu brinquei com o Matheus, que ele me perguntou qual é a base florestal hoje de Minas disponível, eu falei, essa pergunta é de um milhão de dólares, não que ela não esteja disponível, é não que eu possa vendê-la, mas nós temos esse número certo. Dados apontam hoje, recentemente, o Serviço Florestal Brasileiro divulgou aqui em Minas Gerais, pelos dados do CAR, que nós teríamos 1,8 milhões de hectares plantados em Minas Gerais. Esse número a gente questiona um pouco, mas são dados do CAR, onde as pessoas, os próprios produtores fizeram a declaração. Mas, sejamos conservadores, vamos estimar que 1,4, 1,5 milhões de hectares de florestas nós teríamos disponíveis. A produção de floresta, ao contrário da produção de carvão vegetal, ela não está concentrada em Minas na mão de pequenos produtores. Ela possui muitos pequenos produtores e médios, mas nós temos grandes produtores que concentram as bases mais expressivas de eucaliptos e pinos, principalmente, muito mais eucaliptos. Temos outras espécies que não podemos deixar de destacar aqui, de florestas plantadas, porque, quando falamos florestas plantadas, todo mundo pensa eucalipto, no primeiro momento. Mas temos novas espécies aqui em Minas Gerais, não tão novas assim, que merecem também um destaque com um aproveitamento interessante para a indústria florestal, como cedro australiano, mogno, africano, diferentes outras espécies, mas essas mais expressivas, com produtores que vêm alcançando boas produtividades. Quando eu falo de floresta, Minas, nós acreditamos que nós já temos até um número bom de hectares plantados. O problema maior que nós enfrentamos hoje é a qualidade e a produtividade dessas florestas. Para o setor, não é interessante quantas árvores eu tenho. A gente nem contabiliza por número de árvores, nós contabilizamos por madeira. Então, quanto mais madeira uma árvore produzir, é mais interessante. Por quê? Eu tenho um uso menos intensivo do solo e eu consigo uma produção maior de madeira. E esse é um problema que nós viemos enfrentando, não só em Minas, mas no Brasil, florestas de qualidade. Porque plantar, eu brinco que civicultura não é para aventureiro. Porque, além de você ficar sete anos com caixa negativa, um fluxo de caixa negativa, esperando o momento do corte, ela não basta plantar que dá. Diferente daquele velho ditado, não basta plantar a árvore que ela cresce. Ela precisa de um manejo adequado, precisa do local adequado e, principalmente, antes de plantar, nós precisamos saber qual é o mercado que eu vou destinar àquela madeira. Porque, dependendo, tem regiões onde as pessoas plantam, até florestas conseguem ter uma qualidade melhor, mas é impossível de colher. Porque, em Minas Gerais, temos muitas montanhas, muitas áreas íngremes, nós temos muitas florestas, hoje, que é quase impossível de se colher. Vão ficar lá. isso também tem que ser discutido. Isso seria resolvido ou, pelo menos, atenuado se a gente conseguisse o que a gente vem fazendo agora nos últimos anos. E a gente conta muito com essa casa, inclusive, a gente sofreu a primeira derrota esse ano, mas eu confio que a gente vai conseguir ainda reverter. No Brasil, existe a política agrícola nacional, a política agrícola de florestas plantadas. Essa política, ela define que a cultura de florestas plantadas é uma cultura agrícola, como qualquer outra. Não é, floresta plantada não é um bem ou uma cultura ou uma atividade que deva ser gerenciada pelas secretarias ou pelo Ministério de Meio Ambiente, e sim pelo Ministério da Agricultura, como as outras demais culturas. Nós somos plantadores de madeira. Essa é a verdade. Eu acho que é isso que a gente precisa aqui em Minas Gerais se consolidar. No nível federal está consolidado. Uma hora chega aqui. Nós, recentemente, tivemos a oportunidade, na reforma administrativa aprovada pela essa casa, de transferir a competência da gestão de florestas plantadas para a Secretaria de Agricultura, e não passou. O que nos deixou muito triste, mas nós não vamos desistir. E isso a gente conta com essa casa novamente. é um compromisso do próprio governador ao interesse do governador Zema, do vice-governador Paulo Branche, que é, inclusive, por muitos anos, um grande gestor da indústria florestal, justamente para que a CEAPA assuma a competência da gestão de florestas, porque grande parte dos nossos entrados, dos nossos problemas, está na extrema burocracia que vem da gestão da Secretaria de Meio Ambiente sobre as florestas, justamente porque eu acredito que elas são comparadas com florestas nativas. E, ao contrário do que parece, nós somos um dos maiores preservadores de florestas nativas de Minas Gerais. São mais de 700 mil hectares preservados pelo setor. Então, um sobrevoo em áreas muito citadas aqui, como o Norte de Minas, Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, em sobrevoo fica muito fácil identificar. Os grandes plantios são onde você possui as áreas preservadas. e isso eu acho que, aproveitando muito o que a deputada Leninha falou, e eu concordo muito com ela, é indissociável o respeito às comunidades, o respeito ao meio ambiente, ao desenvolvimento da indústria florestal. Isso hoje é um valor indissociável do nosso desenvolvimento. Por exemplo, nós temos, nos municípios que você possui base florestal, eles são, indiscutivelmente, a gente pode citar que vários possuem IDH elevado nas regiões, eles possuem os maiores IDHs nas regiões em comparação aonde eles estão. Nós também, as florestas plantadas, elas, sem dúvida, hoje, elas apresentam a salvaguarda dos biomas. Nós temos florestas plantadas no Cerrado, na Mata Atlântica e na Caatinga. Três biomas em Minas Gerais, esse estado gigantesco. E, hoje, com a pressão sobre os biomas naturais, por exemplo, a produção de carvão vegetal, que nós defendemos, e é lei, inclusive, em Minas Gerais, que só se produza carvão com floresta plantada, porém, muitos aproveitadores deste momento de melhoria do mercado estão fazendo carvão vegetal de mata nativa. Também contamos com essa casa. Está vendo que o para-casa para-casa é grande. Contamos com o apoio dessa casa, no aumento, inclusive, da fiscalização também do estado sobre essa produção e consumo de carvão de nativa. Isso é um absurdo. Nós não podemos aceitar isso mais em 2019, porque nós possuímos florestas plantadas, sim, que conseguem abastecer a indústria. Então, por conta disso, quanto mais floresta plantada eu tiver, quanto mais madeira eu tiver, maior eu acredito que nós teremos proteção aos biomas naturais. Esse papel, esse benefício ambiental das florestas plantadas é indiscutível. Sem falar outros, como o próprio sequestro de carbono, que nós plantamos? Árvores. Somos uma cultura de madeira, mas são árvores, elas sequestram o carbono. Nesse momento que nós estamos de discussões fortes de mudanças climáticas. E, para a gente, só concluindo, uma característica também do carvão vegetal, que é interessante, já que nós somos os maiores produtores consumidores mundiais, esse, sim, é um segmento muito dinâmico e ele possui mais de 70% de seus produtores concentrados em pequenos e médios produtores no Estado. Então, isso é interessante, a geração de renda, a oportunidade de inclusão social desses pequenos, que nós precisamos olhar com mais atenção. Principalmente, nós estamos com um projeto para apresentar em nível federal, e podemos fazer esse nível estadual também, para que os fornos e equipamentos que são utilizados para a produção de carvão vegetal, tenham linhas de financiamento estaduais mais atrativas, por exemplo, como o Finame, do BNDES, porque são equipamentos de produção. E isso, para na mão do pequeno e médio produtor, faria uma grande diferença, para ele investir em fornos mais adequados, em tecnologias melhores, para ele produzir um carvão melhor. Ganha todos, ganha a sociedade, ganha o produtor, ganha a indústria. Eu acho que isso nós podemos levantar para Minas Gerais. Muito obrigada a todos. Agradeço a doutora Adriana Malgeri. E depois eu queria fazer algumas considerações, não foi derrota, o presidente da Assembleia, nesse caso, acertou com o governo para depois mandar um projeto para ir para a agricultura que hoje não tem, a Secretaria da Agricultura não tem a estrutura adequada. Vou passar a palavra para o doutor Paulo Antônio Scar Filho, que veio lá de São Paulo, é empreendedor, que é também empreender em Minas Gerais. E a gente vai ouvi-lo agora. Com a palavra, doutor Paulo Scar Filho. Obrigado, deputado. Deputado Gil Pereira, demais deputados, todos presentes. Obrigado por essa oportunidade de estar aqui com vocês, compartilhar aí, muito brevemente, um relato sobre, do ponto de vista do empreendedor e do investidor nesse segmento. eu represento uma empresa que há 11 anos trabalha com geração de energia com biomassa. Desde 2015, nós temos uma unidade em operação aqui em Minas Gerais, na cidade de Três Marias. E eu ouvi hoje alguns argumentos muito importantes que deixam clara a importância da biomassa ser minimamente equiparada, vamos assim dizer, no tocante às regras de GD no Estado, ser equiparada à energia solar. Então, foi mencionada essa vocação natural do Estado de Minas Gerais. De fato, nós temos aqui uma abundância muito grande dessa matéria-prima, que é o eucalipto, mas de outras matérias-primas que são potencialmente importantes para a geração elétrica, seja na forma sólida ou na forma do biogás, que é um outro tema, deputado, que a gente julga muito importante para trazer para essa pauta e que envolve uma questão tecnológica importante. Então, essa questão vocacional, um segundo ponto que foi mencionado agora pela colega Adriana, que a gente compartilha e vivencia isso na prática, a geração de biomassa tem essa vantagem frente a outras gerações renováveis, que ela é uma geração estável, ela é constante. Então, você consegue gerar 24 horas por dia e de maneira 100% estável, e isso traz vantagens técnicas para o grid que são muito relevantes. E aí eu queria agregar aí um terceiro argumento, que é o argumento social. A biomassa, pela característica da operação da sua planta, uma planta de GD de 5 megawatts, deputado Gil, gera 25 empregos diretos e mais muitos outros empregos indiretos, um pouco diferente da operação de uma planta solar, só para usar como exemplo, uma vez que a planta solar está pronta, obviamente tem os empregos da fabricação, da construção da planta, mesma coisa para a biomassa, mas durante a operação esses trabalhadores não são necessários no dia a dia e na biomassa você tem essa característica de geração de emprego. Você imagina que cada planta de 5 megawatts com 25 empregos diretos e mais muitas vezes esse número indireto traz um impacto muito grande. Então, o meu testemunho, para ser muito breve, é que caso vocês consigam equiparar, trazer essa alteração que equipare as regras que estão vigentes para a energia solar para a biomassa ou o biogás, eu posso assegurar ao senhor que o Estado vai presenciar uma avalancha de investimentos em projetos de GD para a biomassa e vai, obviamente, colher todos os frutos de todos esses investimentos. finalizo só parabenizando a casa pelo interesse no tema e parabenizando o deputado por ter sido arrojado e ter feito essa alteração para o solar e ter colhido todos esses frutos hoje em dia. Obrigado. Agradeço o doutor Paulo Schaaf, filho, e dizer que já conversamos aqui com o nosso vice-líder do governo, nós já vamos acionar mais uma vez o governador, o secretário da Fazenda, do Desenvolvimento Econômico, para que a gente possa não só a biomassa, mas todas as outras também, eólica, biogás, igual você falou, para que a gente possa ter a similaridade. Vou passar a palavra agora, nesse momento, para o doutor Marcílio, que veio também de São Paulo, vai pegar o voo agora para que ele possa fazer o uso da palavra. A palavra do doutor Marcílio. Aldo, doutor Aldo, ah, doutor Aldo, vai falar, desculpa Aldo, a palavra doutor Aldo. Primeiro, boa tarde, agradeço o doutor Aldo. Aldo da Cresce Neto, presidente da GNC Advogados, Frente Parlamentar de Cificultura. Então, agradeço o deputado, excelente iniciativa, senhores presentes. Trago mensagem do deputado federal Nilton Cardoso Júnior, que é o presidente da Frente Parlamentar da Cificultura na Câmara dos Deputados Federais, é uma frente parlamentar misto, então é Senado e Câmara. Eu sou um advogado especializado na área florestal, então venho há muitos anos trabalhando exclusivamente nesse setor econômico. Eu já escrevi diversos artigos, eu tenho a certeza absoluta de que energia renovável, principalmente a geração de energia a cavaco de madeira, é um caminho que é irreversível e será uma tendência e uma realidade. Então, deputado, o senhor está à frente de várias pessoas com uma visão de futuro, de interesse para esse Estado e merece todos os parabéns e elogios nesse sentido. Eu estava dizendo recentemente para o deputado hoje mais cedo que você, numa geração de energia hoje, uma térmica, qualquer que seja, você, existe uma lógica financeira dos empresários em que ter uma parte dessa empréstima e você tem investidores institucionais muito envolvidos nessa geração de energia. E se você não é renovável, você não recebe dinheiro, ponto. Então, energia renovável é uma certeza, energia vai ser necessária, o Brasil está exposto num grid de hidráulica em 70%, no qual não há mais espaço para impactos na natureza ambiental nesse país. Então, você tem que caminhar para as renováveis, com a certeza, pragmática, financeira, onde dá retorno. Segundo, entre as renováveis você tem as consolidadas que eu digo, que é eólica e solar, só que elas são muito pontuais, eólica precisa de vento, então não é todo lugar que eu consigo instalar. A solar é excelente, mas é 100% importada, é montada aqui, mas os produtos vêm de fora, você tem uma base em toda uma produção da China, você tem uma exposição cambial e o subsídio da China em cima disso, que nunca se sabe quando isso vai mudar. Por óbvio, a noite não gera energia e eu tenho a intermitência das nuvens. Qual que seria a energia perfeitamente adequada para esse país, dentro da sua aptidão de geração de natureza? É cavaco de madeira, eu posso gerar essa energia o dia inteiro, 335 dias por ano. E aqui vem qual que é o Estado com maior aptidão florestal nesse país? Minas Gerais. Então, essa aqui é uma total convergência de aptidão, interesse ao país, interesse ao Estado, depois de uma crise absurda que todos viveram, é a forma de você rapidamente gerar. Então, o que a gente conversa é disso o seguinte, dentro de uma casa, de uma assembleia estadual, que cabe aqui defender, é muita atenção no tema do licenciamento ambiental. Para que eu possa participar de um leilão, preciso ter uma licença prévia, isso tem que ser uma questão muito prática, rápida e objetiva. O empresário não pode ficar sujeito a incertezas jurídicas num projeto de 25 anos, onde você tem a obrigação de gerar energia em um país, com bilhões em torno disso. E ainda é mais inacreditável uma dificuldade entre plantar a árvore nesse país, nesse Estado, principalmente. não é possível. Então, isso cabe ao Estado. Então, isso tem que... A Adriana é uma defensora disso, eu converso com ela quase todo dia desse tema. Então, isso é algo que cabe ao Estado, o deputado é um grande defensor disso. Por outro lado, também cabe ao Estado conversar com o Poder Executivo, e essa agência pública do dia 25 é fundamental, porque os leilões são feitos na EPE, a empresa de estudo energético, e ela é que define os leilões. Então, se eles não entenderem que os leilões têm que ser competitivos, energia, a cavaco de madeira tem que ser na base, porque eu consigo gerar o ano inteiro, principalmente na seca, que é o grande problema desse país, que é a época da minha colheita, não vamos avançar. Então, você tem que ter uma combinação de esforços, e a frente parlamentar, como deputado do Cardinal Júlio, está junto, justamente, para ajudar o deputado estadual, para que sensibilize o Poder Executivo nesse sentido. Então, eu queria agradecer mais uma vez, e eu estou às horas, e eu vou franquear o deputado, duas apresentações que foram feitas, e para os senhores terem uma ideia da sensibilidade. Semana passada, o Distrito Federal me chamou para dar uma palestra, porque eles querem desenvolver o plantio de eucalipto no Estado, a energia gerada a cavaco de madeira, flexibilizar o licenciamento no Estado, e todos os incentivos possíveis para isso. E é um Estado que não tem uma tradição de plantio, o Distrito Federal. Aqui, está pronto, tem um milhão de hectares prontos. Então, agradeço mais uma vez, deputado. Agradeço, doutor Aldo, de Cresce Neto, é o presidente da CNIC, Advogados, na Frente Parlamentar de Civil e Cultura. É importante o seu testemunho, e a Dene, 74, as poderes de 2017, já facilitou um pouco, e, logicamente, Minas Gerais vai estar aberto para que vocês possam empreender aqui. Vou passar a palavra agora para o doutor... Para o Marcílio. Doutor Marcílio, que possa também, vai viajar, Reinaldo, diretor técnico da Montricê Energia. Muito boa tarde, deputado Gil Pereira, muito obrigado pelo convite, obrigado a todos os deputados, obrigado a todas as pessoas que contribuíram para isso aqui, dando-nos oportunidade. Na verdade, não nos resta muito a falar, depois de todas as exposições que foram feitas, a não ser, digamos, convocar a Assembleia, se é possível isso, a ser protagonista como ela foi no setor de geração distribuída para a solar. E, além, não entendam, e no Brasil, não se fala de geração distribuída em solar sem se comentar e sem se falar sobre Minas Gerais. como exemplo, como a forma de ter criado o ambiente necessário e termos hoje, na parte de geração solar distribuída, para não errar, mais de 80% da geração solar distribuída do Brasil está em Minas Gerais, porque foi criado esse ambiente. Então, trazer essa mesma, essa mesma, digamos, ambiente institucional, o ambiente regulatório para o setor de biomassa é o que basta para que Minas Gerais se torne protagonista no setor de geração distribuída de biomassa, quer seja de bagaço de cana, quer seja de floresta, quer seja de eucalipto e qualquer outra biomassa. Isso é muito importante para fazer. E Minas Gerais pode contribuir, e aí, em uma esfera, digamos, nacional, de forma muito grande, exatamente com a que a doutora falou sobre florestas plantadas, plantadas aqui, numa forma, digamos, nacional, para que o marco ambiental, o marco regulatório nacional para a geração de energia com floresta energética, com plantio energético, que seja, seja uma coisa que seja dada tanta relevância quanto é dado ou está se planejando dar para o gás natural no Brasil. O gás natural do Brasil, hoje, é sabido no setor energético, no setor elétrico brasileiro, ele vai ser protagonista de uma forma muito interessante, muito importante e muito necessária. Não é que ele é ruim, ele é muito melhor para fazer a base da geração energética de energia do que a que nós temos hoje. Se esqueceu um pouco as hidrelétricas, que era muito bom, e se tratou muito com óleo diesel. Hoje, nós estamos em geração de base com diesel. o conceito de transformar essa energia de base em gás natural é fenomenal e muito bom. Porém, parte dessa geração de base, a energia de floresta energética pode ser considerada e deve ser considerada energia de base. Dessa forma, daí, ela passa a ter inúmeras vantagens com relação ao gás natural. Primeiro, o combustível para ela é produzido no Brasil, não é gás importado, contribui para a balança comercial do Brasil. Segundo, a produção de equipamentos é nacional, na floresta, na geração de energia com biomassa. No gás natural, 99%, 98% é importado. Balança comercial de novo e geração de emprego lá fora e não aqui. Terceiro, não na construção, mas na operação por 20, 25 anos, uma planta de 1.500 megawatts emprega 30, 40 pessoas. Uma planta de 50 megawatts de biomassa vai empregar 30 ou 40 pessoas no site de geração e uma cadeia imensa de preparadores da terra, plantadores, manuseio da floresta, corte, transporte. Então, sem sombra de dúvida, a geração de emprego a longo prazo é muito maior. Então, uma forma que Minas Gerais e os deputados aqui, através da sua base parlamentar, digamos, nacional, poderia fomentar muito, de forma nacional, não precisa ser específico para Minas, mas fomentar que parte da energia que será determinada para o gás natural, um pequeno percentual, 20%, 15%, 10% que seja, seja determinado para florestas energéticas ou cultivos energéticos. Não precisa fazer mais nada, Minas Gerais se tornará protagonista nessa geração de energia no Brasil e não coadjuvante, pelo simples fato de termos um milhão de hectares, um milhão e meio, um milhão e oitocentos, se for um milhão, estamos falando, e aí é um comentário sobre a apresentação muito boa da CEMIG, bastante interessante, na perspectiva e possibilidade de geração de energia, chega ali a 3 giga, onde tem resíduo de madeira e toras, 98 megawatts, se for resíduo, mas se for madeira, floresta, com um milhão de hectares, nós fazemos 2.500 megawatts, que não faça tudo isso, faça só a metade, estamos falando de 1.200 megawatts para somar aqueles 2.000 que tem ali. Então, a importância da parte da floresta energética ou da madeira plantada em Minas Gerais é muito grande para o setor energético brasileiro. E não precisa fazer uma coisa específica para Minas ou obrigar única e exclusivamente pelas florestas de Minas, mas Minas Gerais, como hoje é exemplo e citado em qualquer seminário, em qualquer local com relação à geração distribuída solar, passa a ser citada em seguida como exemplo para a geração distribuída de biomassa e, se mudarmos essa possibilidade de termos leilões de energia com um pequeno percentual que seja para florestas energéticas, especificamente, ou plantios energéticos, será protagonista sem sombra de dúvida. Parabéns pela iniciativa, deputado, quanto conosco, sempre estamos à disposição para discutirmos e apresentarmos de forma um pouco mais técnica, infelizmente, eu só sou técnico, não temos a eloquência, digamos, política disso daí, mas estamos à disposição e parabéns mais uma vez a todos pela iniciativa. Muito obrigado, o doutor Macino, explicou muito bem, nós queremos é isso mesmo, é trazer empregos e realmente dar equidade com todas as matrizes até os 5 megas aqui. Vou passar a palavra ao doutor Sebastião Renato Valverde, diretor-geral da Sociedade de Investigações Florestais, CIF, da Universidade Federal de Viçosa. E chefe do Departamento Florestal da Universidade de Viçosa. Um dos melhores do país, se não a melhor. Ok, obrigado. Em primeiro lugar, cumprimentar a todos e a todas. Uma boa tarde. agradecer pelo convite e parabenizar a casa aí na presidência dessa comissão do deputado Gil Pereira por essa excelente iniciativa. Antes de mais nada, eu sou professor do Departamento de Jair Florestal na área de política, legislação e gestão florestal. A partir da crise de 2008, 2009, a crise internacional, eu fiquei muito preocupado com o que seria dos nossos produtores florestais daqui de Minas Gerais com a crise que viria a abater e como, de fato, abateu a siderurgia carvão vegetal. Já sabia, já previa que a nossa indústria de celulose do Brasil seria alavancada, como de fato foi, saímos de uma posição no ranking de quarto a quinto maior exportador de celulose do mundo para sermos hoje disparados e isoladamente o maior exportador de celulose do mundo e com uma certa gordura para mantermos nesta posição por um bom tempo. Entretanto, a preocupação com os produtores que até então, 2007, 2008, foram incentivados diretamente e indiretamente por nós, centro de pesquisa, universidade, por nós, organizações representativas do setor, mas também do próprio mercado, quando o preço do carvão explodiu acima de 250 reais o metro de carvão. E aí, em seguida a crise, ele caiu para 70 e ficou depois patinando a 100 reais o metro, quando o break even point, o preço ideal, ultrapassasse pelo menos 150 reais o metro de carvão. E essa crise perdurou praticamente uns 10 anos, então, no início dela eu já fiquei bastante preocupado do que seria dos nossos produtores que acreditaram na modalidade de investimento em reflorestamento, em plantações florestais, e que quando essas florestas viessem à ponta de colheita, infelizmente, não teriam para quem vender. Então, já em 2008, 2009, veio a crise, em 2003, a gente correu atrás de prospectar mercado, como alternativa para essa madeira quando ela atingisse, em 2000, em 2014, 15, 16, sete anos, quando ela estivesse, já estaria em ponto de colheita. E a gente viu na energia renovável, energia de biomassa, tanto para a produção de energia térmica, ou seja, vapor para uso industrial, como para a energia termoelétrica, seja ela co-geração, e seja ela em geração. E vimos, no primeiro momento, um impacto muito positivo foi que, nos chamou a atenção que o custo da tonelada a vapor usando biomassa é, no mínimo, um terço do custo usando os derivados de petróleo. Nós tivemos o resultado de termos tonelada a vapor a R$ 30, contra tonelada a vapor até R$ 150, usando o gás natural. Então, as indústrias que pudessem substituir os derivados de petróleo, sobretudo o óleo bruto, que, além de ser mais caro, era mais poluidor, iriam ter uma redução significativa no custo de produção da tonelada a vapor. Depois, continuamos essa linha de pesquisa, foram várias teses e várias dissertações que eu orientei nessa linha, e vimos que, da mesma forma que a biomassa florestal é extremamente competitiva na geração de energia térmica, também ela é na geração de energia termoelétrica, e aí estou falando, sobretudo, a cogeração. Temos também ela sendo competitiva na parte de energia elétrica direta, sobretudo aqui em GD, mas ainda temos muito que explorar também na cogeração, que é um resultado imediato por parte das indústrias que ainda consomem derivados de petróleo. Visitamos várias indústrias utilizando esse combustível fóssil, mostramos claramente a redução de custos que teriam, mas existe ainda uma certa resistência por parte do empresariado, sobretudo mineiro, em fazer essa substituição do combustível fóssil pelo combustível renovável aqui à biomassa. Além disso, eu acho que um ponto importante que eu gostaria de trabalhar aqui, eu acho que essa questão técnica, que é mais do que debatida, é mais do que explicada, a gente sabe que a nossa competitividade, por incrível que pareça, no século XXI, estamos aqui defendendo com total propriedade, com transparência, não só pela questão ambiental, esse apelo ambiental tem muito valor, mas o mercado ainda não paga por ele, mas é justamente a competitividade. No século XXI, a gente está falando que madeira, a primeira fonte de energia, no nosso caso especificamente, é extremamente competitiva, um custo de produção muito baixo. Mas o que eu gostaria de falar, e acho que cabe a casa, deputado, é a importância do nosso amigo carvão vegetal. Existe um preconceito, um estereótipo terrível para contra o carvão vegetal. A nossa amiga Adriana falou muito bem, em torno de 70% a 80% do que chega de carvão nas siderúrgicas, sobretudo, as siderúrgicas independentes, e essa tem um papel importantíssimo na formação do mercado de competição perfeito da área florestal no estado de Minas Gerais. E essa é uma prerrogativa nossa. Nós somos o maior produtor e consumidor de carvão vegetal na uso de siderurgia no mundo. No mundo. E fazemos isso sem nenhum apoio fiduciário pelo fato de ser ambientalmente correto. Fazemos isso. Existem coisas que nem Deus explica, que é como nós somos competitivos na indústria siderúrgica de carvão vegetal com o mundo fazendo a carvão mineral. Indiscutivelmente, a questão ambiental, todos nós já sabemos. Então, o apelo que eu faço, a importância que o carvão tem do ponto de vista social, embora seja discriminado injustamente e até por parte do próprio Estado, como um certo vilão do ponto de vista ambiental, o carvão tem um papel social muito importante. nós estamos tendo a felicidade dessa ressurreição da siderurgia de carvão vegetal, está nos dando um oxigênio para que a gente pense melhor projetos de médio e longo prazo para consumir essa madeira e para estimular, continuar estimulando os produtores, embora a siderurgia tenha ressuscitado, tenha demandado carvão e dado oportunidade para aqueles produtores que plantaram e ficaram aí, três anos depois de sete tirando de corte, sem ter para quem vender, agora estão tendo. Mas isso também não tem sido suficiente, deputado, para motivá-los e ainda tem muitos que se decepcionaram. Tem produtores que arrancaram a floresta, abriram a área para a soja, seja lá o que for, mas não querem nem ouvir falar de plantação florestais. Outros não, outras a gente conseguiu recuperar. Então é uma atividade extremamente importante social, é lucrativa, sim, para muitas regiões. nós não temos outra alternativa que não seja reflorestamento, mas para isso precisa de uma política. É diferente, no caso, da floresta, da cultura agrícola. Porque quando nós temos uma crise, um exemplo, quando há uma queda na produção de soja, obviamente a gente espera um aumento no preço. E aí vai estimular os produtores na safra seguinte a plantar, e ele controla, a mão invisível de Adesmiti e regula preço e quantidade, mas na floresta não. Se na floresta o preço estiver ruim, nós não plantamos. Mas com a ressurreição, com a força que está vindo a siderurgia, pode ser que não tenha madeira suficiente plantada para atender a siderurgia. E aí não é a mão invisível de Adesmiti, porque vai ter de demorar sete anos. Nesse período de sete anos, se não tiver uma base florestal, nós vamos fazer carvão vegetal com o quê? Ou vamos usar carvão mineral? Então precisamos ter inteligência, governança, planejamento de longo prazo. E aí nós precisamos tirar as barreiras. A Adriana falou muito bem, ainda tem muitas barreiras, sobretudo no ponto de vista do licenciamento, da legislação, que já, o Código Florestal em nível federal já deixou muito claro que plantar floresta, colher floresta, transplantar madeira, nós não precisamos de autorização do órgão ambiental, apenas comunicação. Mas qual é o produtor que vai querer arriscar transportar madeira só com a comunicação? Então, assim, mais pelo apelo, mais pelo apelo social, pelo fato de termos milhares de pequenos produtores, e eu tenho vivência com vários pequenos produtores, que eu dei curso para treinamento na parte de segurança, na parte de mercado. Os produtores que vivem da produção de carvão, mesmo durante a crise, quando o preço estava a 100 reais, 120, têm uma qualidade de vida muito melhor do que os produtores com a mesma estrutura fundiária que vivem da pecuária e do leiteiro na zona da mata. São produtores de carvão. A imagem do trabalho, infelizmente, ela é mal divulgada, mal propalada, mas, com certeza, os produtores de carvão, eles não abrem mão para produzir carvão para ir para uma pecuária, porque eles sabem que a qualidade de vida deles é melhor. Isso é visível em um ambiente familiar. Eu conheci produtor de carvão, mesmo na crise, com no máximo 50 hectares, tinha filho estudando na França. Então, o papel social do carvão é fundamental. E nós temos que explorar mais mercado, prospectar mercado. E o papel da energia com biomassa, seja geração direta ou com a geração, tem que ser bem estudado. sabemos da crise financeira que não só o Estado, mas que o país enfrenta. Mas a força política de Minas Gerais é muito importante. Dar ressonância a esses projetos que o colega trouxe aqui, não só o Aldo, o Marcílio, o Daniel, e o primeiro que falou, Samuel. É fundamental. Isso vai dar oportunidade para os nossos produtores. E eles continuaram estimulados a plantar, de modo que a gente nunca abra a mão de produzir madeira como energia para não ter que usar carvão mineral. Então, eu agradeço essa oportunidade. Me coloco à disposição. Quando eu falo me coloco à disposição, deputado, estou dizendo que o Departamento de Jairia Florestal, nós somos 32 professores, tem todo o interesse, toda a disposição, não é sacrifício para nenhum deles dar toda a contribuição para o desenvolvimento dessa área aqui no Estado, na Assembleia, e também a própria sociedade de investigações florestais. Obrigado, e eu fico aqui à disposição. Eu que agradeço, doutor Sebastião. A palavra, Guilherme, aqui, é muito importante a sua fala, a fala da Universidade Federal de Viçosa, é muito cara para nós. Senhor presidente, agradeço, mais uma vez, pelo espaço para poder falar. infelizmente, eu precisarei me ausentar, eu tinha que estar no meu gabinete há cinco horas para um outro compromisso lá, já me excedo em relação ao horário. Mas gostaria, antes disso, de parabenizar a iniciativa, é um debate importantíssimo para o Estado, é uma possibilidade incrível que a gente tem de desenvolvimento, da gente explorar um potencial muito grande de levar desenvolvimento para diversas regiões do Estado, especialmente com a eliminação de gargalos burocráticos. Então, me sensibiliza muito a fala que trata da questão da necessidade de autorização hoje para a colheita, porque, de fato, é a colheita de uma cultura agrícola. Então, eu acho que a gente precisa eliminar esses gargalos burocráticos, facilitar para quem deseja empreender no setor e buscar também uma equiparação de condições para competição no mercado e o pleito me pareceu bastante justo, obviamente, demanda maiores estudos, demanda um aprofundamento na matéria da minha parte, mas o que eu ouvi e percebi aqui é um setor pujante que está sendo amarrado em sua potencialidade e que, uma vez liberado, vai ter todo o potencial para crescer e colaborar com o Estado. E aproveito para me despedir especialmente, doutor Valverde, agradecendo a possibilidade que eu tive no dia 4 de maio, agora, fui recebido pela equipe do CIF e foi a primeira vez que conheci essa pauta que trata sobre as florestas plantadas e sobre toda a tecnologia que hoje já existe nesse setor e que pode, no fim das contas, ser um conhecimento ainda, Minas Gerais, pode não ser apenas um polo, digamos, de produção da matéria, carvão vegetal, mas pode ser também um polo de produção de conhecimento e de exportação de conhecimento. Então, acho brilhante o trabalho desenvolvido pelo CIF e agradeço a gentileza de terem me recebido já e agradeço a gentileza também de se colocar à disposição da Assembleia e de todo o Estado nesse trabalho importante que a gente tem para buscar novos caminhos para desenvolvimento. Mais uma vez, digo muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, de conviver, de ouvir todas essas sugestões. Desejo uma excelente continuidade para os trabalhos que possam continuar sendo tão produtivos quanto foram essa primeira parte e me comprometo depois a gente trocar ideia e tentar, junto contigo, aprofundar em encaminhamentos concretos que a gente possa fazer junto ao Poder Executivo, fazer junto ao Governo do Estado para que a gente transforme tudo isso que está sendo debatido aqui no início de uma melhoria real para o segmento e uma melhoria real para o nosso Estado. Muito obrigado. Agradeço, deputado Guilherme, uma pessoa muito importante, muito próxima ao Governador Zema e precisava muito do seu apoio, como sempre tem dado, emenda a essa comissão, para que a gente possa realmente desenvolver essas tecnologias e gerar empregos no nosso Estado. Com a palavra ao doutor Pedro Camanho, que também veio de fora para que possa falar, ele que é diretor da Apolo Energia. Obrigado, deputado, Pedro Pereira, demais deputados, convidados presentes. venho aqui como um empresário de geração distribuída na área de biomassa e de biogás e venho aqui simplesmente expor o quanto que esse é um setor importante para a gente. Aqui, o Estado de Minas Gerais é um Estado com enorme potencial. A gente tem engatilhado alguns projetos aqui de biomassa que estamos ainda na fase de avaliação econômica, dado a parte da legislação da geração distribuída, que continua sobre evolução. Na parte da geração distribuída, em específico, eu gostaria de falar sobre a viabilidade financeira, que a legislação está nos permitindo ter projetos de pequeno porte, de 5 megawatts e para baixo, que, acredito eu, são muito benéficos para o Estado na geração de emprego e demais fatores. Na parte de projetos de pequeno porte, elas são mais caras do que projetos de grande porte. Então, eu acho que o nosso pleito aqui é um de equiparação dos incentivos da geração distribuída para o setor de biomassa e biogás também. Hoje, e eu gostaria de atentar também, não só apenas a aumento da potência de 1 megawatt para 5 megawatts, mas também da definição da inclusão da geração compartilhada no incentivo da geração distribuída. esses projetos de geração compartilhada, a gente tem que trabalhar, a gente tem a possibilidade de trabalhar com a inclusão de maior número de cooperados dentro da cooperativa e do consórcio. Porém, sem os incentivos que hoje a energia solar tem, e parabéns porque são muito bons para o incentivo dessa fonte, sem esses incentivos para a geração distribuída das demais fontes, fica muito difícil a viabilidade financeira desse tipo de projeto. Então, esse é meu pleito e agradeço a todos pela atenção e pela excelente iniciativa. Eu que agradeço, doutor Pedro. Pode ter certeza que o trabalho nosso, da comissão, vai ser realmente o que já tinha falado, equiparar todas as fontes e essa que é uma maior geradora também de empregos, nós vamos lutar para que o governador possa realmente trazer para a Assembleia que a gente possa aprovar. Passar a palavra para o doutor do Índia, você quer falar, Tânia? Doutora Tânia. Doutora Tânia Mara Aparecida, assessora executiva de energia da FIENG. Boa tarde a todos. Muito obrigada mais uma vez aqui, deputado, e parabenizo pela belíssima iniciativa. Sou testemunha aqui de todo o empenho e se hoje nós temos o incentivo da isenção do ICMS até 5 mega para solar, graças ao seu belíssimo trabalho. Fico feliz de saber que isso está sendo estendido agora, ou o pleito é esse para as demais fontes. E, representando aqui a indústria, a FIENG, a assessoria de energia, não só a biomassa, porque temos projetos, sim, temos potenciais para esse segmento, e o principal, o mercado, o mercado consumidor para isso. Fico feliz de saber que você vai promover mais um fórum de debate envolvendo a EPE, o Ministério de Minas e Energia e a ANEL, não só na questão da geração distribuída, como a questão da participação da fonte em leilões, que é muito importante, mas também identifiquei aqui um grande potencial que nós temos formatado, que é a autoprodução em regime de consórcio para os grandes industriais, em PPAs de 15 anos, de 20 anos, e aí, com uma fonte que não tem a intermitência das demais fontes, que complementa as outras fontes. Então, tenho certeza que nós podemos desenvolver projetos maravilhosos aqui para Minas, e a gente deixar de ser exportador de energia e gerar energia de Minas para Minas, não só nos leilões do governo para atender todo o mercado regulado, mas gerando emprego, renda, onde se produz todas as fontes, cada dia a gente descobre que tem um potencial maior do que imagina. Nós temos a hídrica, a solar, descobrimos que temos muito vento na Serra do Espinhaço, tanto quanto lá do lado de lá da Bahia, renovação do Atlas Eólico, a CEMIG mostrou aqui a conjugação dos mapas, dos atlas, dos nossos potenciais. Então, lá na FIENG, em defesa da indústria, o que a gente tem feito, não só as modelagens em consórcios para que os industriais sem investimento possam usufruir do benefício do crédito da energia gerada, muito intensamente procurado pelo solar, mas tomara que seja estendido o benefício também para outras fontes, para a biomassa, e a gente possa fazer essas modelagens em parceria também com o Fê Comércio e para termos os consumidores da base comercial, e estender esse benefício para todos, mas esse potencial de atendimento para esses grandes grupos industriais, e aí fica a pergunta, porque o que interessa, obviamente, é o preço competitivo da energia, a que preço está sendo produzido, reais por megawatt hora, qual que é a visão de vocês, muito importante para nós saber, porque a indústria quer sim essa modelagem, tem um incentivo legal de autoprodução, com redução de encargos em torno de 42 reais o megawatt hora, se produzirmos e gerarmos a energia dentro do Estado, quem não compensa o crédito de ICMS ainda tem 21,95%, no caso da indústria, então, assim, é um negócio fabuloso e que, mixado com outras fontes, pode sim tornar competitivo, e aí eu me coloco à disposição, agradeço mais uma vez e parabenizo o deputado pela iniciativa, estou à disposição da FIENG para fazermos e modelarmos muitos negócios nessa... Eu que agradeço a Tânia Mara, essa competente executiva da FIENG e que tem nos ajudado muito aqui nessa casa, principalmente nessa comissão. Vou passar a palavra para o doutor Geraldo Magela da Silva, também analista institucional do sistema ao Seng, que é muito importante nessa cadeia toda aí. então, doutor Geraldo Magela, com a palavra. Boa tarde, deputado Gil Pereira, em nome de quem parabenizo toda a mesa e todos os demais participantes desse debate, é extremamente importante, extremamente relevante, tendo em vista tudo que já foi apontado aqui por todos, até então, eu quero ressaltar aqui a importância e o interesse da nossa participação do sistema cooperativista sobre duas óticas. Primeiro, nós já estamos desenvolvendo todo um incentivo em projetos de energia de geração distribuída fotovoltaica em um trabalho em nível nacional da nossa entidade, da OCB, em Brasília, quando da modificação do marco regulatório junto à ANEL, no tocante à inserção do modelo de sociedades cooperativas, como também organizações que podem ser geradoras e distribuidoras de energia dentro desse novo marco regulatório. Por outro lado, essa questão da geração de biomassa também é muito importante e nos interessa muito, haja vista o grande potencial que temos hoje dentro do segmento das cooperativas de produção agropecuária no Estado, onde Minas tem uma relevância extremamente importante em nível nacional, e entendemos que esse segmento pode se inserir em parceria com diversos outros e temos sido procurados inclusive por empresas, por investidores, também interessados em estabelecer esses canais de parceria com o sistema cooperativista, no sentido de estimularmos essa produção. Como foi falado aqui, nós temos produtores de florestas plantadas de todos os portos, de todos os níveis e, obviamente, a organização desses produtores, principalmente dos pequenos e médios, através de cooperativas, é um modelo que acreditamos ser adequado para viabilizar projetos do ponto de vista de escala econômica, de viabilidade econômica. E outra questão importante é a nossa participação das sociedades cooperativas em função da disponibilização de crédito cooperativo. O nosso sistema de crédito cooperativo hoje, ele tem uma função de facilitar acesso a esse crédito, principalmente dos pequenos e médios segmentos empresariais também no nosso Estado, haja vista que estamos pulverizados hoje em diversas regiões do Estado, principalmente nas pequenas e médias cidades, onde, em muitas delas, somos a única instituição financeira hoje existente, e, como agentes também, em parceria com o próprio Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, repassamos as linhas de crédito também do BNDES. Além do que, as cooperativas têm se estimulado muito e nós temos discutido essa questão, tivemos há duas semanas o 14º Congresso Brasileiro do Cooperativismo em Brasília, onde esta questão da geração de energia mereceu uma atenção muito especial, inclusive com a participação de representantes do Governo Federal, onde podemos discutir a participação do segmento cooperativo. eu quero só ressaltar que os maiores empreendimentos hoje na União Europeia, principalmente na Alemanha, são feitos através de cooperativas, nesse segmento de energia renovável. A China também vem investindo muito e estimulando muito a formação de cooperativas, exatamente pela possibilidade de agregar os pequenos, principalmente os pequenos e médios produtores em todo o segmento, através de um modelo que facilita esse entendimento e dá escala econômica. Então, se coloca inteiramente à disposição, somos parceiros da FIEMG, de outras instituições, nessas discussões, e também nos colocamos aqui à disposição da comissão e da Assembleia Legislativa no sentido de dar aí a nossa contribuição naquilo que for possível. Já temos duas cooperativas registradas recentemente, o ano passado, de geração de energia no Estado, temos tido consultas e alguns projetos já também para registro de novas cooperativas estão tramitando na nossa área jurídica e na nossa área de análise de viabilidade e realizamos, ano passado, inclusive, um seminário, o primeiro seminário nacional de formação de cooperativas na área de energia fotovoltaica no Brasil, foi realizado em Minas Gerais. Esse ano, deveremos, no segundo semestre, realizar um novo seminário onde nós estamos procurando, inclusive, convidando a academia, a Universidade Federal de Viçosa e outras instituições para que a gente possa estar juntos dando a nossa contribuição que é no sentido de orientar a formação e a organização dos interessados através do modelo cooperativo, mas, obviamente, pautado em ciência e tecnologia, em parcerias que são extremamente fundamentais e necessárias para que a gente consiga compor uma matriz energética de melhor sustentabilidade, principalmente buscando alternativas vocacionais que o nosso Estado indiscutivelmente tem a contribuir para o país. E um aspecto que eu acho que é importante ressaltar também é que a gente precisava tratar nessa questão do estímulo a trazer tecnologias e trazer investidores também para a produção de equipamentos. O Brasil ainda é muito dependente nesse segmento de importação de equipamentos e eu acho que Minas pode sair à frente nesse aspecto se tivermos uma política de estímulo do ponto de vista da atratividade desses investimentos. Inclusive, temos grupos cooperativos investidores da Europa que poderiam ser investidores desse segmento do Brasil. Gosto só de ressaltar que dos maiores bancos europeus hoje, quatro são bancos cooperativos e que investem em projetos de indústria, de negócios no mundo inteiro e nós atraímos muito pouco esses capitais de investimento para o nosso país. Então, precisamos ter um pouco mais de políticas, políticas mais de incentivo. O maior banco da França é o Banco Cooperativo Crede Agricole, que é o maior investidor hoje nesse segmento de energia na Europa. Junto com o Rabobank, com o DG Bank da Alemanha, o Rabobank está fazendo investimento em toda a África, na Ásia, em todo o Oriente, em investimentos, inclusive, em energias, em Israel. Então, eu estou só ressaltando isso aqui porque isso é muito pouco conhecido no Brasil. Eu sou pesquisador também, sou professor universitário, sou coordenador acadêmico de curso, então, lido com essas questões, representei o Brasil durante muitos anos em organismos internacionais do segmento cooperativo, onde a gente tem a oportunidade de estar convivendo e estar tratando dessas questões. Portanto, eu chamo a atenção que eu acho que é uma grande oportunidade que, juntos, todas as entidades, podemos, e as instituições de ensino, com o apoio da Assembleia, é mudar essa realidade e criar alternativas para o nosso Estado. E o cooperativismo se apresenta aqui como um parceiro, sim. E parabenizamos aí, deputado, a sua iniciativa, sabendo do seu trabalho, do seu empenho, e acreditamos muito que podemos sair à frente, sim, e buscar aí essa nova rota. rota de desenvolvimento para o nosso Estado. Muito obrigado. Eu que agradeço, Geraldo Magela, eu sei da sua inteligência, da sua capacidade, e realmente o cooperativismo é muito importante. Essa contribuição que você está dando é que é muito importante. Está aqui a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vamos, vou passar a palavra para o INDI agora também, mas realmente o caminho é esse. E precisamos sair na frente, Minas tem esse potencial enorme, temos que juntar aí os empresários, a FIENG, a universidade, as entidades, para que a gente possa realmente gerar empregos e nós temos esse potencial. E sobre a cadeia produtiva, o grande sonho nosso é esse mesmo. Minas Gerais, nós temos aí o silício, somos os maiores produtores do silício do mundo e não temos essa oportunidade de ter a cadeia produtiva, no caso, da energia solar. Então, com a palavra o doutor Kleber Ivo de Oliveira, engenheiro de desenvolvimento de empreendimentos do INDI, que aqui está representando o doutor Ronaldo Alexandre, diretor de cadeias produtivas também da base natural do INDI. Com a palavra, doutor Kleber. Ok. Boa tarde a todos. Parabéns, deputado, por mais essa iniciativa. Eu represento o INDI, o INDI é uma agência de promoção de investimentos do Estado de Minas Gerais e nós atuamos fortemente na área de interlocução com todos os órgãos da área de governo e também com as prefeituras. Qual é o nosso papel? Criar um ambiente favorável para que o empresário venha a Minas e transite com facilidade em todas as esferas de governo. Secretaria de Fazenda, Banco de Desenvolvimento, Secretaria de Meio Ambiente, FIENG, enfim. O nosso objetivo é criar esse ambiente para que o empresário ele possa ter mais celeridade nos processos de implantação de investimentos e nós temos lá nós somos setorizados, temos especialistas para cada setor onde nós buscamos trabalhar exatamente o que o doutor Geraldo Magela acabou de colocar, trabalhar a cadeia produtiva e quando nós falamos de energia nós temos um vasto campo realmente. O fotovoltaico foi falado aqui, o sistema com muita ênfase. Se a gente parar só para pensar, se nós temos dois gigas aproximadamente watt implantado, tendo em vista que cada módulo tem próximo de trezentos e poucos watts, nós teríamos aproximadamente 12 milhões de metros quadrados falando simplesmente do vidro especial. 12 milhões no Brasil. Será que isso aí não daria para... E quando a gente fala do vidro, nós estamos falando também da mesma quantidade daquela película protetora contra os raios ultravioleta. Nós estamos falando de toda parte de estrutura, de cada modo. Estamos falando dos inversores, dos trackers, de toda a ferrada, de toda parte estrutural para cada tipo para telhado ou para laje. Você tem uma estrutura diferente. Ou seja, nós temos um campo extremamente vasto. E o nosso objetivo é exatamente esse, é trabalhar essa cadeia, é trabalhar com o empresário, desde o início do processo até o fim do processo, até a implantação e o acompanhamento após a implantação do projeto. Nós temos junto uma área de inteligência, o DataViva, toda parte de dados econômicos, dados estatísticos, temos também a parte de o Esporta Minas, que foi, hoje ele atua dentro do INDI, foi absorvido pelo INDI, e fazemos uma interface com todas as prefeituras, buscando facilitar toda a infraestrutura existente de transporte, de ferrovias, rodovias, linhas de transmissão, toda a parte de infraestrutura já georreferenciada terrenos, a fim de realmente facilitar a vida do empresário. Agradeço essa exposição, doutor Kleber, porque realmente o INDI é esse grande parceiro e realmente nós precisamos para que possa agilizar os processos aqui do Estado. Com a palavra do doutor Dácio Calais, assessor técnico da FIEG e do Sindifer, representando o doutor Márcio Danilo Costa, presidente da Câmara de Energia da FIEM. Obrigado pelo seu carinho e atenção. Presidente, muito boa tarde, na sua pessoa, cumprimento os demais componentes da mesa, dessa comissão. Ainda bem que o senhor me deu a palavra, senão não ia sobrar mais nada. Os inteligentes a gente deixa por último, não é? Os mais sábios. Mas, depois de ouvir o Matheus, Adriano, o professor Malveu e os outros companheiros aqui, não sobra muito. Mas, como eu estou a mais de meio século do setor, eu quero dar a minha modesta contribuição, já que o senhor deve ser privilégio. Eu quero falar muito brevemente da citação que o Matheus e a Adriana fizeram com respeito à qualidade das nossas florestas. Presidente, eu, como eu estou a mais de meio século do setor, eu acompanhei todo esse desenvolvimento, eu vi as nossas florestas saírem de 12 metros por hectare para chegar a 35 metros por 40 metros por hectare e quero aproveitar o momento para dizer que não se trata de nenhuma fórmula mágica, se trata de trabalho, de pesquisa, de dedicação e de suporte financeiro e logístico das empresas florestais. Aí tem uma série de detalhes que não é o caso de comentar aqui. O professor Valverde citou aqui, e eu estou diretamente ligado ao carvão vegetal, o carvão vegetal, ele é, como ele bem disse, e eu reforço muito injustiçado na crítica social e ambientalista dessa natureza, porque ele é fantástico. O Matheus citou o gusa verde, foi esse o termo que você usou, o carvão vegetal que propicia o gusa verde. Eu acho, eu fico até indignado, no mundo que está preocupado com efeito estufa, com camada de CO2, devia valorizar extremamente o gusa brasileiro, porque é o nosso gusa que representa crédito de oxigênio e débito de CO2 na atmosfera. Tem um cálculo aí feito, nós estamos refazendo esse cálculo agora, nós sabemos que, num sistema teórico de produção sustentada, cada hectare que está sendo colhido, nós temos seis hectares crescendo, captando CO2 na atmosfera. Ora, senhores, a fotocítica é inerente a todos os vegetais, mas as árvores, pela sua ampla superfície foliar, elas fazem isso com particular eficiência. Então, no balanço final, mesmo considerando o CO2 que sai na carbonização e na usina, ainda há um saldo a favor do ferro gusa verde, muito bem colocado pelo Matheus aqui. O assunto seria muito amplo. A floresta, o que é a floresta? A floresta é a captação da energia solar, que é de graça no mundo todo, mas particularmente farta nos trópicos. Citou o colega Liduí, nós estamos perdendo uma fantástica oportunidade de um país extenso dessa natureza. E graças ao nosso trabalho de pesquisa, de dedicação dos nossos profissionais, de investimento das empresas, nós temos a competência, aí que está uma grande vantagem, de produzir florestas rentáveis em solos de baixa qualidade, baixa pluviosidade, onde, emprestável, talvez inútil para outras finalidades. Então, realmente, é a hora de nós aproveitarmos isso. Há um entendimento muito negativo com relação às florestas plantadas em geral. A gente fala eucalipto, porque esse é o gênero de planta mais plantada. Agora tem divisões, etc. Não é o caso de nós entrarmos em detalhes. Em matéria de uso direto da biomassa, há algum tempo, acho que uns três anos, eu participei de um congresso, de um simpósio aqui em Belo Horizonte de biomassa. Eu fiquei muito desapontado de perceber que país de clima temperado, e lá foi citado especificamente, Canadá e Suécia, onde o uso da madeira como energia direta é proporcionalmente maior do que no Brasil. Recentemente, nós estamos vendo a cidade aí passar por um processo de poda de árvores, eu indaguei, um caminhão está se contando, o que vocês estão fazendo com essa madeira? Ah, nós estamos jogando um depósito de lixo lá em Sabará. Quer dizer, eu diria que algumas toneladas de matéria combustível que está sendo simplesmente desperdiçada por falta de orientação. Bem, mas eu quero fazer ainda mais duas observações bem rápidas. Eu, foi mencionado aqui pelo professor, alguém mencionou, e a nossa dificuldade burocrática. Senhores, eu, há mais tempo, fui até diretor do Instituto Estadual de Floresta, ainda, quando bem jovem, e, mais recentemente, fui empresário, sou pequeno empreendedor na área florestal. Eu lhes digo com experiência de causa, com experiência de fato, a grande dificuldade que é o que alguém citou, acho que o Matheus citou, o outro deputado que saiu aqui citou, a questão da colheita florestal tem que ser autorizada. Vocês não imaginam o que significa uma coisa aparentemente simples. Houve algum tempo que a lei falava assim, ah, não é só comunicar. Na prática, não muda nada. O C tem que se deslocar da fazenda, ir lá, ir no escritório do EF, onde o atendimento nem sempre é o ideal, deixa a desejar, ele vai no banco, paga a taxa, volta. Enfim, eu estou mencionando de fato, sem entrar em detalhe, que o nosso tempo é escasso. E quase que terminar, eu quero deixar aqui um alerta. Há algum tempo houve um programa aqui, o colega da CEMIG não está mais aqui, um programa de se queimar a árvore inteira, um programa de plantio super adensado, plantar, digamos, 10 mil árvores por hectare e queimar a árvore inteira. E, nesse caso, eu dirijo especialmente ao senhor deputado, presidente dessa comissão. Eu não vou entrar em detalhe, porque não é o caso. Não concorde com isso de jeito nenhum. Isso é uma insensateza ambiental de todo tamanho. Eu estou falando não de opinião filosófica, eu estou fazendo de trabalho de pesquisa de campo e de laboratório, em que nós temos dados técnicos mostrando que a maior concentração de nutrientes está na folha e nos galhos. A árvore, a madeira em si, é pobre de nutriente. Essa conversa de que o eucalipto arrasa dentro do solo não existe. Agora, se queimar a folha e galho, aí nós estamos realmente provocando a exaustão prematura do solo. Enfim, senhores, bom, em geral, esses comentários, eu vou deixar meu contato com a sua assessora lá, nós estamos lá no Sindifer, queremos continuar tendo o prazer de participar dessa comissão, desses debates, e, evidentemente, aprender um pouco mais e dar também a nossa modesta contribuição em meio século. Eu que agradeço, doutor Dárcio Calais, essa pessoa que todos admiramos, pelo seu trabalho, pela sua luta, e vamos usar muito de sua força e contribuição. generosidade sua. Vou passar a palavra agora para o doutor Emílio, que está aqui representando o CREA, Emílio Elias, engenheiro agrônomo, assessor da presidência, representando aqui o doutor Lúcio Fernando Borges, presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. Com a palavra, doutor Emílio Elias. Senhor presidente, boa tarde, componentes da mesa, senhoras e senhores. Senhor presidente, de acordo com o que foi falado pelo professor Valverde, pela doutora Adriana, que é minha colega da Câmara Agrocivo-Pastoril e do doutor Calais, a silvicultura é uma atividade fitotécnica de altíssimo nível, não é produção de madeira propriamente dita, não é, doutora? Não é, pelo contrário, exige um refinamento e um conhecimento tecnológico muito grande. O que significa isso? Eu respondo, neste momento, pela supervisão do agronegócio do CREA. e a minha obrigação é viajar o Estado inteiro, passar o tempo todo viajando no Estado inteiro. E o que eu tenho visto nestes assuntos que nós estamos abordando aqui são, pelo menos, três aspectos que eu tenho obrigação de relatar. Primeiro, a função do CREA, é proteção da sociedade para que, no caso da silvicultura, as culturas sejam bem conduzidas tecnicamente com projeto, com responsável técnico, com anotação de responsabilidade técnica. Então, o CREA, o Estado, ele, em todos os lugares que se pensar, tem uma equipe técnica do CREA. E o que eu posso dizer? Eu posso dizer que essa equipe precisa ser aproveitada 100% no projeto de geração de energia através de cavaco de carvão. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso porque, lembrando, mais uma vez, os colegas que me antecederam aqui, a produção de carvão vegetal em Minas Gerais, ela é bastante significativa. Toda vez que eu saio de Diamantina e vou até perto de Araçóia, eu tenho uma reta só de eucalipto até o trevo de Acauã. Se o senhor olhar o que é aquilo ali, aquilo ali é uma vida, e dizer que aquilo ali não tem vida, que aquilo ali faz mal para o meio ambiente, é só parar, entrar e observar que não é assim. O segundo ponto, a produção de carvão, conforme foi dito aqui, tem locais em que ela é tecnicamente bem feita, tem locais em que ela é medianamente e tem locais em que este carvão é muito pouco trabalhado, o que significa baixo rendimento na siderurgia. eu queria então ter a liberdade de sugerir o seguinte, já que nós estamos entrando no assunto energia para valer, seria interessante que houvesse com o acionamento da rede do CREA, uma exigência, entre aspas, da parte da Assembleia, para que a produção de carvão vegetal fosse mais apurada. A doutora Adriana sabe do que eu estou falando, eu tenho entrado em fornos de carvão que, para sair de lá sem desmaiar, é muito difícil, porque a fumaceira é muito grande, a poluição é grande, porém, eu tenho entrado em outros fornos maravilhosos, um carvão de excelente qualidade. Então, é nossa obrigação, primeiro, solicitar que, nessa política de energia, através de cavacos de madeira, acione o CREA tanto quanto possível. Segundo ponto, se for possível, acione mais ainda a equipe do CREA no que diz respeito à produção de carvão vegetal em Minas Gerais. mais um ponto que eu queria levantar. Nessas andanças, eu tenho visto dois aspectos importantes. O uso de estacas de eucalipto, vou chamar de estaca, de aproximadamente um metro e meio de eucalipto tratado com o CREA como suporte de culturas de pimenta do reino. Aqui, no Espírito Santo, já vem lá do Pará, tem sido também uma fonte de renda interessantíssima. E um outro ponto, que foi uma surpresa para mim, em alguns locais onde eu entrei, eu vi aparas de eucalipto sendo acumuladas para servir de fonte de carbono em compostagens. Ora, se vai para a compostagem, essas aparas podem ir para a geração de energia, não pode? Então, esses pontos, eu queria deixar assim claro do que a gente tem andado no estado inteiro e, como eu falei, nós vamos para dentro dos foros mesmo, nós vamos para dentro lá da produção, para perto das autoclaves, para ver como é que está o CCA, se está poluindo, se não está. E o que eu queria dizer é o seguinte, eu tenho a recomendação do presidente do CREA para colocar o Conselho, como não poderia deixar de ser, à inteira disposição do projeto que o senhor está dirigindo. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, isso é um privilegiado, rodar o estado todos, direto, então, obrigado. Obrigado, senhor. Não sabia a questão da pimenta do reino também, interessante, interessante. Passar a palavra agora para o doutor Manuel Mário de Souza Barra, presidente da Comissão de Direito do Agronegócio. Primeiramente, cumprimentá-lo, deputado, pela sua grande novidade e liderança e iniciativa de promover tão importante conclave e, juntamente, aos componentes da mesa e os componentes aqui presentes que discutiram bravamente esse assunto extremamente importante para a economia e para o desenvolvimento de Minas. Eu costumo dizer que essa alternativa renovável, deputado Gil Pereira, ela vai ao encontro exatamente do crescimento. Nós, do Agronegócio, agora, estamos com a responsabilidade de, inclusive, trazendo aqui, em nome do presidente da OAB, professor Raimundo Kant, do nosso apoio integral à sua iniciativa, que, vossa excelência, vem de uma região extremamente importante e uma região extremamente, hoje, carente, onde aquele sol escaldante do norte de Minas, que triturava a produção, destruía as lavouras, transformou-se num grande instrumento, num grande fator que é a indústria solar de essa energia renovável. Então, vossa excelência, recebe também os cumprimentos nossos por Pirapora ter hoje a maior usina de mega de produção, hoje, da América Latina, instalada. Isso, notadamente, é um trabalho pioneiro de vossa excelência. Eu sou conhecedor e sabedor de seu talento e de sua vocação incondicional com Minas Gerais, com sua região, que, a partir dali, do norte de Minas, mostrou para o Estado inteiro, seja o pioneirismo do Triângulo Mineiro, através da energia fotovoltaica, seja da própria energia solar. Nós temos no agronegócio uma experiência extraordinária com a cana-de-açúcar, onde a biomassa, no nosso entendimento, chegará até 2027, terá um crescimento de 2030 até de 57%. Você sabe que, hoje, nas 367 usinas brasileiras de cana-de-açúcar, que nós somos, hoje, o maior produtor do mundo, 209 já pagam a sua energia, já fornecem a sua própria energia. Então, isso é muito importante que nós, agora, trazendo essa inovação para a OAB, nós, agora, vamos fazer, vamos implantar no Brasil inteiro, presidente, toda essa ação vinda de Minas Gerais, que Minas Gerais é o modelo pioneiro, Minas Gerais é a liderança maior, e Vossa Excelência tem, junto com esse empenho e com essa dedicação, os nossos parabéns, o nosso respaldo, regulatório, inclusive, onde nós colocamos a disposição para integrar cada vez mais, através de medidas, dentro do segmento, seja no segmento produtivo, seja no segmento de insumos, instrumentos do próprio agronegócio, porque nós não tínhamos, dentro da OAB, senhores, o direito do agronegócio, nós tínhamos o direito agrário, e nós estamos, agora, estendendo essa posição, exatamente, para esse crescimento. e vou dizer mais para o senhor, Minas Gerais será brevemente exportador de energia e não importador. Isso é uma vitória extraordinária do Legislativo Mineiro, de Vossa Excelência. Então, era mais para deixar registrado nosso empenho e parabenizar a todos, todas as lideranças que enalteceram aqui esse grande fator dessa energia renovável, que, sem dúvida nenhuma, é que fará Minas Gerais crescer e o Brasil crescer. Muito obrigado, doutor Manuel Mário, e aqui, presidente da Comissão Direito do Agronegócio, da OAB, dar um abraço para o nosso presidente Raimundo lá, vamos precisar muito da legislação e do apoio da OAB. Vou passar a palavra para o doutor Douglas Ferreira Martins, que é gerente administrativo da Ciamig, está aqui representando o doutor Mário Campos. Boa tarde, Gil. Eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa desse debate e seu nome e cumprimentar todos os membros aqui que estão participando dessa audiência. Minas Gerais hoje conta com 34 unidades produtoras de etanol e açúcar. Dessas 34, unidades, 23 exportam seu excedente de energia para o sistema. No entanto, nesse mês de março de 2019, a Ciamig fez um levantamento junto aos seus associados, onde conseguiu obter um diagnóstico de expansão da sua biotricidade, do setor superenergético aqui em Minas Gerais, de 23 projetos para expansão da biotricidade gerada no Estado. São projetos que vão desde empresas que querem entrar nesse mercado de energia, empresas que querem aprimorar a sua eficiência de produção, também projetos de retrofit, projetos de biogás e projetos de geração distribuída. Com isso, a gente corrobora com aquilo que já foi dito aqui por vários participantes sobre a necessidade de estar melhorando a questão da legislação aqui no Estado para beneficiar esses projetos, sobretudo essa questão do biogás e também da geração distribuída. Só para vocês terem uma noção da ordem de grandeza desses projetos, que foi já levado ao conhecimento do governo do Estado, são projetos que prevêem investimentos em torno de 1,6 bilhões de reais, são projetos que permitem sair de hoje da nossa produção de volume de energia que é de 2,9 megawatt-hora para 5 milhões de megawatt-hora daqui em um prazo de 4, 5 anos e também aumentar a sua capacidade instalada, a capacidade instalada do setor sucroenergético, aumentar em 260 megas. Então, eu gostaria também, Gil, de sugerir também uma audiência, um debate para a gente discutir essa questão da biomassa com relação ao setor sucroenergético e também essa questão do biogás. Também ressaltar que algumas das nossas unidades produtoras também utilizam os recursos florestais para a produção de energia. Então, a gente tem um momento também para discutir essa questão voltada para o setor sucroenergético, essa questão da produção, da questão de legislação também, que estamos prontos para colaborar com o Estado na geração de energia renovável e limpa. Obrigado. Eu agradeço, Douglas, e dizer a você para levar ao mar e já está agendado vai ser daqui 15 dias. Então, nós estamos fazendo de todos os temas. Então, obrigado pela sua contribuição e vamos atualizar a legislação do setor. Passar a palavra agora, o último para falar, é o Daniel Fernandes de Abreu, que está gerente de inclusão produtiva do IDN, que representa o doutor Guilherme, do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais. Com a palavra o doutor Daniel Fernandes. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhor deputado Júlio Pereira. Gostaria de agradecer a oportunidade de participar aqui dessa audiência. Dizer que o IDN, que é o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais, tem todo interesse em apoiar todas as ações que levam o desenvolvimento para as regiões do Norte do Estado. Em especial aqui, como bem falado durante toda a audiência, é um Estado que tem um potencial muito grande para a geração de energias renováveis, e destaco aqui as regiões do Norte do Estado, não só no potencial eólico e fotovoltaico, mas também no potencial da silvicultura da região, que é o tema específico aqui de hoje e que é capaz também de, além de gerar renda para a região, gera também uma quantidade bem significativa de trabalho e renda para a população local, que é bem o nosso foco de trabalho no IDN. E quero, então, deixar aqui o IDN à disposição para contribuir com todas as ações para desenvolvimento da geração de energia renovável, em especial aqui da biomassa, inclusive contribuindo com em levar e estimular ainda mais essa discussão dentro do governo do Estado. Obrigado, Daniel, que representa o IND. Eu quero dizer que eu vou apresentar alguns requerimentos aqui, que nós vamos votar na próxima reunião, mas só para deixar todos aqui e se tiver alguma sugestão a mais. O deputado que subscreve requer, nos termos regimentais do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada a Secretaria de Estado da Fazenda em Belo Horizonte da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico, a SEDES, o pedido de providência para que seja viabilizado no âmbito CONFAS, Conselho Político Fazendário, a expansão para as demais fontes de energias renováveis, em especial a biomassa, do tratamento tributário conferido à geração fotovoltaica do Estado de Minas Gerais, considerando o limite de isenção para a geração distribuída de 5 megawatts de capacidade de geração. Então, acho que esse é o grande ganho aqui também da nossa comissão. É o deputado que subscreve e requer nos termos do regimento interno, artigo 103, seja encaminhada a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, pedido de providência para que sejam promovidos leilões que utilizem fontes de biomassa florestal, independentemente dos leilões de energia de cogeração a partir de regidos do setor sulco alcooleiro. Também, esse pedido que foi feito aqui, nós vamos encaminhar a ANEL. Pois não, Samuel, doutor Samuel, ou Matheus. A colocação que foi feita é a continuidade dos leilões de biomassa, mas separando em dois grupos fazer o leilão de cavaco de eucalipto, quer dizer, aquele leilão que tem custo, e o leilão de resíduos tipo bagaço de cana. É importante que a colocação aqui, é importante que seja preservado o ganho. O setor sulco alcooleiro foi amplamente prejudicado ao longo de muitos anos. Não era permitido ao setor sulco alcooleiro o acesso aos leilões. Então, a gente, para, a clareza é, usina termoelétrica de cavaco de eucalipto, um leilão, aquele que tem, ele que vai concorrer com carvão mineral e com gás, mas hoje separaram o gás, então concorre com carvão mineral, porque as duas têm custo. faz um outro leilão, que é o leilão de biomassa de resíduos. Aí tem resíduo do agronegócio, que é imenso, a oportunidade é imensa. Fica claro aqui, porque não tem, em minhas palavras, não tem nenhum pedido que seja desconsiderado o setor sulco alcooleiro, que foi tão prejudicado ao longo dos dez últimos anos. Corretíssimo. Outro requerimento, o deputado que subscreve requer, além dos termos do artigo 103 do regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Ensino Superior, em Belo Horizonte, e ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, pedido de providências para que sejam desenvolvidas linhas de financiamento e ações de atração de investidores para fornecimento de equipamentos e instalações necessárias, empreendimento de florestas plantadas e na transformação da madeira, em especial, à produção de carvão vegetal. É isso, doutora Adriana? Um outro requerimento, o deputado que subscreve, seja encaminhado também à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedir de providências para que sejam revistas as competências e a estrutura funcional da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, CEAPA, de forma a permitir a assunção das responsabilidades pelas políticas de florestas plantadas. Doutora Adriana. É apenas para acrescentar, eu acho que não apenas à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu acho que essa é uma pauta mais para a Segov e CEPLAG, porque a transferência de estrutura, etc., acho que só como contribuição. Concordo que este tema é mais pertinente à Secretaria de Governo e à Secretaria de Planejamento. Os demais, obviamente, nós receberemos e daremos os encaminhamentos, vamos já providenciar uma conversa específica com a Secretaria de Fazenda e com a BDMG a respeito dos assuntos. Ok. Falha minha aqui, então eu estava aqui, seja que eu meia da Secretaria de Estado de Governo, Segov, em Belo Horizonte, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está correto. Então, na próxima reunião nós vamos apresentar. Doutor Matheus, alguma consideração a mais? Quem quiser fazer alguma... Um profundo agradecimento pela oportunidade de expor a expectativa do setor produtivo. Eu tenho absoluta certeza que essas expectativas vêm de encontro às oportunidades que Minas oferece. o potencial florestal de Minas Gerais é assustador, é muito grande. E a gente precisa reverter isso para Minas e para o Brasil. Muito obrigado. Biogás também. Biogás também. Biogás também. Doutor Valverde, da Universidade Federal de Viçosa. É mais uma questão de esclarecimento e reforçar a fala do colega Matheus. só para deixar claro o seguinte, deputado. Nós temos dois processos de produção de energia. No caso das usinas sucroalcooleiras, que são extremamente importantes até para nós da área florestal, elas produzem energia mais pelo processo de cogeração. Então, obviamente, a tendência que o custo do megawatt produzido por elas é mais baixo do que o custo produzido por uma termoelétrica que vai gerar energia elétrica só com o fim para isso aí. Então, o que acontece? Tem um leilão específico só para esse resíduo do bagaço, que para nós também é importante porque, na entre safra, acaba tendo que consumir biomassa florestal como complemento se conseguir no A-5, o A-3 o preço favorável para isso. E aí tem um leilão específico para a geração de energia com biomassa florestal, com regras e critérios diferentes porque fica mais complicado para nós competirmos quando vai trabalhar com a cogeração da usina. Então, é isso que é importante para nós. E lembrar que essas regras também têm que levar em consideração o fato de que as usinas termoelétricas elas são despachadas quanto necessário for tiver demanda para a energia. Só que é o seguinte, elas têm um documento que atrela o produtor florestal ao processo. Só que o produtor florestal ele não consegue, digamos, se ele tiver uma forma para ele ter recurso para receber uma renda enquanto a floresta não está sendo consumida, ou seja, enquanto a usina não estiver sendo despachada, fica complicado para o produtor manter essa floresta em pé se ele não tiver tendo nenhum pagamento por isso. Então, essas regras também têm que levar em consideração como favorecer esse produtor que vinculou a sua floresta àquela usina que foi contemplada no leilão do EPE. Mais essa preocupação. Aproveitando... Bem entendido. Aproveitando o estímulo da lembrança do... O seu nome é... Valvete. Professor Valvete. Professor Valvete. Não, daqui. Eu? Eu, que estou calaiz. Calaiz. Desculpe. Próxima vez a gente vai estar íntimo já, mas primeiro... Aproveitando o destaque até sugerir a ANEL que seja feito no caso das termoelétricas a cavaco de eucalipto que seja feito leilão para fornecimento de energia na base. Funcionamento pleno 100%. Porque, inclusive, facilita a contratação da floresta. Porque, na verdade, a declaração de inflexibilidade, já é um termo técnico aqui, não sei se todo mundo entende, mas no leilão a gente é obrigado a declarar quanto a gente tem que produzir. Então, a gente fala assim, eu quero produzir 50%, mas a ONS pode chamar você para operar 100%, quando houver necessidade. Ora, como é que você contrata a floresta? Você contrata 50% ou você contrata 100%? Esse é um impedimento que vem sendo contornado pelo setor das empresas de geração de energia pagando uma reserva. Então, você paga, faz um contrato, Tecorpay, na inflexibilidade, nos 50%, e você fala assim, olha, eu pago para você 50 por metro cúbico em pé, bom número, até para animar a turma, 50%, e eu pago 10 de reserva. Então, o custo vai ser sempre 50, considerando aquele 10. Isso torna a empresa improdutiva, faz cair a atratividade do preço no leilão, que está sendo onerado por uma reserva que você não sabe se vai consumir. Você entende? Quer dizer, fica uma coisa assim. Então, esse eu... Eu estive lá na Nel, volto a falar, no dia 25, doutor Matheus, com a presença do presidente, dos diretores aqui, a gente pode debater mais e vai ser um... Esse tema a gente não para de falar. É muito importante. Doutor Calais? Quer falar. Uma única frase, presidente, obrigado pela oportunidade. Quer deixar aqui como minha última contribuição. Nós, plantadores de florestas homogêneas, não somos destruidores do meio ambiente como nos acusam. Pelo contrário, nós somos... Contribuímos fortemente para a preservação do meio ambiente através de maneira direta e indireta e também fator de inclusão social. Ao contrário que somos acusados em geral por falta de informação. Obrigado. Doutora Adriana. Somente para acrescentar também o que o Matheus falou, eu ia sugerir exatamente o que o deputado falou no dia 25, 25 de junho, com a EPE aqui, é porque já temos tratativas com a EPE por meio da Câmara Setorial do Mapa, justamente sobre a redução da inflexibilidade e também da inserção da colheita no custo fixo também. Então, uma série de outras discussões que eu acho que isso já está em tramitação lá e aí a gente lembrar, todos nós aqui, provavelmente, estaremos aqui também, de pegar com eles o status disso tudo. justamente dessa divisão também de biomassa, parece que já ouviu inclusive a concordância. Aí a gente reforça a necessidade urgente. Obrigada. Vou colocar mais uma vez também a disposição para ir lá na NEL com vocês. Vou, mais um requerimento aqui, que seja recaminhada a Agência Nacional de Energia Elétrica, a NEL, pedido de providência para que seja dada a continuidade, como o Matheus falou, que não é, os leilões de energia de biomassa, separando os leilões que utilizam fontes de cavaco de madeira dos leilões que utilizam resíduos de biomassa. Agora está 100%. Daniel? Só reforçar que a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico também fica à disposição para recebê-los e para contribuir nessa discussão e defender também os interesses que são em prol do desenvolvimento econômico do Estado e desenvolvimento da matriz energética de uma forma mais renovável, mais diversificada. Enfim, estamos lá e fico à disposição para receber todos vocês. Obrigado. Quero, então, agradecer a presidência do Dr. Daniel Renaud, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Dra. Adriana Malgeri, presidente da Associação Mineira de Indústria Florestal, a Dra. Cláudio Homero, que veio aqui representando o Dr. Cleodorvino Bellini, presidente da Semig, Dr. Elias, Emílio Elias, do CREA, o Dr. Matheus, com suas colocações muito importantes, o Dr. Matheus Guimarães Antunes, presidente da Ecoé Negócios Sustentáveis, o Dr. Dássio Calais, essa brilhante inteligência, o Dr. Valverde, da nossa Universidade Federal de Viçosa, o Dr. Kleber, Ivo, do INDI, ao Daniel Fernandes, do Instituto de Desenvolvimento do Nordeste, o IDENE, o Dr. Paulo Skafili, diretor da Combiua Energia, o Dr. Pedro Camanho, diretor da Apolo Energia, o Dr. Marcílio, diretor técnico da Montrier Energia, o Dr. Arnaldo Dias, consultor industrial Energia e Biocombustíveis, a Marquinhos Andrade, o Dr. Aldo de Cresce, presidente da CNGC, advogados, o Dr. Douglas Ferreira, gerente administrativo da Ciamig, o Dr. Manel Mário, presidente da Comissão de Direito da Organização da UAB, a Dra. Tânia Mara, também da nossa FIENG, o Dr. Geraldo Magela, da Osseng, muito obrigado pelas suas colocações, e já está convidado, fazer o convite a todos, no dia 25, volta a falar de junho, o ministro de Minas e Energia vai estar presente, a EPE também é o presidente, o nosso presidente Beline, da CEMIG, a EPE, a ONS, enfim, vamos fazer o anel, a grande reunião aqui, para que todos possam ter espaço, debater e cobrar, para que as coisas sejam agilizadas e possamos gerar energia limpa de qualidade para Minas Gerais e para o Brasil a um preço compatível com os nossos cursos. A presidência agradece a todos os convidados, agradece também as pessoas que estão ouvindo e vendo a TV Assembleia pela audiência. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião a ser realizada na próxima quarta-feira, com a finalidade de apreciar e requerimentos determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Agradeço a todos os presentes. Muito obrigado. Obrigado.